Entrevistas Salve alunos lúdicos! Você tá doido? Então ele volta aqui, finalmente, com o meu amigo padrinho aqui de longa data, senhor João Melo, hein, João? Caramba, velho! Você tá louco quase um ano pra chegar o João, o João não tá aguentando mais, hein, João? Tava ansioso, João? É, primeira vez, né? Primeira vez, vai tirar de letra! É, que o Paulo Felipe, você nota que ele já, né, já tá acostumado, né? É isso aí! Pessoal, estamos aqui, então, quem tá falando aqui com vocês é o professor Lúdico, aqui no Cê Tá Doido Entrevistas, e hoje recebendo o meu amigo João Melo, que é um artista completo, vocês vão acompanhar hoje aí na entrevista, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo melhor, de conhecer também o trabalho dele, tá bom, gente? Antes disso, a gente precisa falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores e padrinhos, né, nossos padrinhos, nossas madrinhas, que tão carinhosamente vêm se juntando ao nosso canal, né, já passamos dos 30, estamos longe lá dos quase 100 chiquitos, mas não vai chegar um dia, um dia não chega, né? Mas estamos aí, estamos aí fazendo o nosso trabalho legal, o pessoal tá acreditando bastante aqui nas entrevistas, e vem ajudando muito o professor Lúdico. E os nossos também, os nossos patrocinadores totais aqui. Começando pela Comitiva dos Dragões, a melhor impressão que você pode encontrar no mercado para a fantasia medieval, cara, você vai encontrar lá na Comitiva dos Dragões, e eles trabalham especialmente com o tamanho de entre 28 e 32 milímetros, cara. Então, eles vão trabalhar nessa escala da especialidade. Ah, mas eu quero um maior, porque eu quero fazer uma figura de 75 milímetros, professor. Entre em contato com o pessoal da Comitiva dos Dragões, pode ser lá no Instagram mesmo, que eles vão ter o maior prazer de confeccionar para você uma miniatura especial nesse tamanho, tá bom? Nessa escala fantástica, tá? Professor, você pintou um gênio recentemente, ele é da escala 75 milímetros? Não, ele tem 70 milímetros entre o pé da fumaça e os olhos, 70 milímetros, mas ele faz parte da escala de 32 milímetros, que é a escala que a galera usa para board game, para role and play game e para muitos war games, tá certo, galera? A Comitiva dos Dragões também está com o seu novo site, isso mesmo, cara, com o seu novo site. Então aproveite, que eles vão fazer agora uma promoção lá, um sorteio lá para a galera que fazer compra até o final de julho, certo, galera? Então vai lá, www.comitivadosdragões.com.br. Cara, tem miniatura lá que não acaba mais, é tudo oficial, tudo bonitinho, não tem pirataria lá, então não tem dor de cabeça, tá certo, galera? Então por isso aqui que o professor Lúdico continua firme e forte com a Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies! Ah, cara! Lima Hobbies é onde você vai encontrar tudo o que você precisa para os seus hobbies. Quais são eles? Plástico e modelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, tem também colecionáveis, colecionáveis articuláveis e, cara, você não vai acreditar, também tem board game, tudo em 12 vezes sem juros, isso mesmo, cara, 12 vezes sem juros, tá sem pincel, tá sem tinta, tá sem alguma coisa aí para o seu plástico, para o seu modelo, para a sua máquina aí, para a sua locomotiva, cara, corre lá na Lima Hobbies e faça a sua compra lá, que você vai gostar muito. E se puder, conheça a loja física, que é um dos sonhos do professor Lúdico, conhecer a loja física da Lima Hobbies, que é uma coisa de cair o queixo, tá certo, galera? www.limahobbies.com.br. Mercado RPG, galera, é onde você encontra tudo para o seu RPG, exatamente. Tudo que você precisa para pintar miniatura, miniaturas para RPG, livros, e também as novas miniaturas da Basilisco, é no Mercado RPG. Inclusive, fiquem atentos, até eu esqueci aqui de abrir para vocês, no campeonato da Basilisco, cadê, 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 esqueci, mas enfim. Tem aí o campeonato da Basilisco, um torneio de pintura de miniaturas, só para miniaturas da Basilisco, que é miniaturas oficiais do Mercado RPG, tá certo? Então www.mercadoerpg.com.br é onde você encontra tudo lá para o seu RPG. Muito mais ainda para pintura de miniatura, insumo, miniaturas, e além disso, as miniaturas da Basilisco. Uhul! Decalquis Brasil, está com problema no Decal? Decal amarelou, esfarelou, entre em contato lá com a Decal Brasil, com o Mário, que ele vai ter o maior prazer em recebê-lo e atendê-lo, tá certo? Inclusive, fiquem atentos que a Decal Brasil também está trazendo para cá os Decalos da Quinta Estúdio, que são Decais 3D, além de Decalos também da FCM. Vamos entrevistar também o dono da FCM em breve, galera, olha aí que legal, trazendo aqui também para vocês tudo sobre Decal aqui no canal, tá certo? Com www.decalquisbrasil.com.br e faça a sua compra lá do Decal que você precisa. LVL Artes, do meu amigo Leônidas, é onde você encontra o que você precisa, se você precisa fazer uma arte legal, uma maquete para ferromodelismo, vai lá, na LVL que você vai encontrar. Inclusive, ele produz insumos para logista apenas, e você vai encontrar tudo o que você precisa lá para a sua maquete, na parte de vegetação, na parte de solo, pedras, barro, areia, brita, flocos de espuma, e flocagem, serragem, coisa nível exportação. Professor, você está de papo furado, como assim exportação? Só porque o cara te patrocina. Não, senhor, ele mandou para mim antes, muito antes, ele mandou para o meu produto, eu faço flocagem e eu assino embaixo, galera, a flocagem do homem é para nível exportação, é muito bem feito, fantástico, eu assino embaixo, onde você vai encontrar esse material? Lima Hobbies. E você, logista, fique atento, entre em contato com a LVL e adquira os produtos da LVL. A Kimeron também está, também com os produtos lá, vendendo produtos com a marca Kimeron, mas o insumo vem da LVL, tá certo? Olha que legal. E também o nosso mais novo patrocinador, que é a A5, isso mesmo, a LVL, www.lvl.com.br. Vai lá, hein? Atsink, www.atsink.com.br, você vai encontrar as melhores, os melhores insumos para a sua impressora 3D. E aí, Chiquito, você ganhou a impressora 3D? É lá na Atsink que você tem que comprar a sua resina, hein? Que eu já sei que a sua impressora é de resina 4K. Você está louco, velho. Vamos conversar depois, hein? Tá bom? E se você tem também as impressoras de filamento, é lá também na Atsink que você vai encontrar. Eles também contam com uma ampla quantidade de materiais lá para papelaria. Então, confira lá na Atsink. E tem mais, se você for meu padrinho, se você for lá no Apoia-se agora e começar a contribuir com R$10,00, você vai ter todos esses descontos que vocês estão vendo aqui em cima dessa careca linda aqui do Professor Lúdio. 10% na Comitiva dos Dragões, 10% na Lima Hobbies, 10% no Mercado RPG, 15% na Decalcus Brasil. Ih, tá passando aqui a pizza. A LVL não tem desconto porque ele vende para lojistas, então é por isso que não tem. E 5% de desconto na Atsink. Beleza? Além disso, finalizando aqui, galera. Além disso, nós ainda contamos com alguns descontos dos nossos parceiros. Então, 10% com parceiro Salve de Modelismo, né? Materiais aqui para organização de bancada. 10% na Greenstuff World, dispensa apresentação. 20% na Zen Art, é cursos para pintura de miniaturas, Wargame, interessante. 20% em qualquer módulo. E 10% na Acessórios BG, são acessórios para você turbinar o seu board game aí. Beleza? Bom, fizemos aqui. Só falta um recado para vocês, que eu preciso dar, naturalmente. Não, falta dois. primeiro deles aqui é o GPC. Lembrando a vocês, entrem lá, então, no 24º Open. GPC. Então, é o grupo lá de plástico modelista de Campinas. Tá certo, galera? Para você se inscrever lá, vai do dia 1º de julho até o dia 5 de agosto. Tá certo agora? E esse Open, no 24º Open, será online. O professor Lúdico já se inscreveu lá, hein, bicho? Então, corre lá. www.gpc.com.br... Não, perdão. www.grupogpc.com.br e faça sua inscrição. Vamos participar aí, galera. Tem muito pouco kit lá, pô. Aí não tem graça ganhar sozinho. Eu ganho, por exemplo, não tem mais figura. Vamos colocar lá. Não tem problema depois se eu não ficar por último. Tem problema nenhum. O negócio é a gente competir, participar e fortalecer o hobby. Não só o modelismo, mas também pintura de figura, pintura de miniatura. Por que não? Eles estão abrindo essa oportunidade para a gente. Vamos pegar. Vamos entrar com tudo. Beleza? João, se inscreve em seus modelos. Seus modelos têm grande chance de ganhar lá. Grandes posições lá, hein, João? Beleza? Bom, então tá dado aí. E o último recado, pessoal, que eu acabei de falar, que eu não posso deixar de mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Fala, galera da Comitiva! Nosso site está no ar e com ele promoções como cupom de desconto e sorteio de brindes. Agora ficou mais fácil buscar as miniaturas que você precisa para a sua mesa, coleção ou pintura. Tudo na palma da mão. Catálogo vasto e sempre crescente. Todo mês adicionamos coisas novas. Qualidade e peças com design exclusivo de grandes estúdios parceiros, como Artisan Guild e RN Miniaturas. Está esperando o quê? Acesse agora o nosso site, compre e participe. Promoção válida agora, no mês de julho. Olha aí, galera! Você tá doido, bicho! É! E vai lá que vai ter também sorteio. Vai ter sorteio também. Tá certo? De algumas coisas bem legais. Deixa eu ver se eu acho aqui o sorteio, para mostrar para vocês rapidinho. E aí a gente já começa aqui a nossa mega entrevista com o meu super convidado, João Mello, padrinho meu também. Olha aí, pessoal! Então vai ter esse sorteio aqui, ó! Pô, caraca, velho! É muito legal aqui, ó! O livro, o Start Set... O livro não, isso aqui é um... Para quem quer começar a jogar RPG, isso aqui é o caminho, o Start Set. É um conjunto iniciante, tá? Aqui também a galera aqui no... Ah... Com o do Magic, também, Forget Helms. Olha, quem curte pra caramba vai ganhar essa cachona aqui. Você tá doido, bicho! E também o Fragmento de Cristal, um livro fantástico. Eu já li, recomendo. É muito bom, muito bom mesmo. Tá certo? Saindo pela Jambô, eu li uma outra tradução. Essa tradução me disseram que tá muito legal também. Então, vale a pena, hein, galera? Vai lá, faça sua compra e participe. Eu já tô participando. Ah, ah! Você acha que não? Claro que sim. Vamos lá. Senhor João Mello, antes de eu falar pra galera que tá aqui, inclusive hoje aqui, eu quero falar uma coisa antes de começar sobre você, João. Aqui tinha que ter 200 pessoas assistindo o João Mello, porque o João Mello assistiu todas as entrevistas de todos, de todos os canais que eu acompanho, eu vejo. O João assiste todos os youtubers, plastimodelistas, pintores de miniatura, pintores de tudo que até quando. Então, todo mundo tinha que estar aqui pra assistir o João Mello, porque ele prestigia todo mundo. Se você percebeu que alguém não tá aqui, chama lá pra prestigiar o João, porque o João prestigia todo mundo, ele merece também ser prestigiado. João, se apresenta então aí pra galera quem é João Mello, de onde você tá falando, onde você nasceu, se você é casado, se tem filhos, qual a sua profissão. Conta um pouquinho sobre o João Mello, sem entrar no hobby ainda. Segura. Bom, meu nome é João Mello, moro em Fortaleza, nasci em Crateus, que é cidade do interior do estado, mas cheguei aqui com cinco anos, né, então eu me considero daqui de Fortaleza mesmo. Tenho cinquenta e seis anos, sou solteiro, né, moro ainda com os meus irmãos aqui. E... não sei mais, hein, professor. É, eu... qual sou a professora? Ah, é. Bom, eu trabalho com uma cast, né, de edifício. Atualmente lá, como a oficina tá com pouco trabalho, aí eu tô fazendo as montagens, né, dos kits aqui em casa. E... é isso, enquanto a oficina não volta, né, a ter trabalho suficiente pra me chamar de volta. Ô, João, você sempre trabalhou com maquete? Sempre? Essa sua profissão sempre foi essa? Maquete. Não, maquete, maquete foi a partir de 2010. Eu já fazia maquete com o Jorge, mas as maquetes do Jorge era mais... era tipo represa, essas coisas. Não era maquete de prédio, eu nunca fiz uma maquete de prédio com o Jorge. E... de prédio, eu só fui começar a trabalhar com elas em 2010 com o Ronaldo, que aprendeu com o Jorge. Pô, legal, legal. Você participou daquela maquete que o Jorge fez lá da... da represa lá, da... Ele fez uma de... Da usina? Eu fiz uma da da Coelci, foi a última, em 2006. Na usina? Era pra ensinar, era pra ensinar as crianças como é que era a produção da energia elétrica, desde como é que é a origem, que é a represa, com a turbina, né, pra gerar energia, até pra mostrando por onde, o caminho pra onde é que vai, aero geradores, as cidades, é... tem até um cemitério no final da maquete. Que legal, cara. Eu vi essa maquete. Era pra criança. Era pra criança. Aí tinha uma casa que tinha... Eram duas casas, uma da... do pessoal que era desleixado, e acabava gastando muita energia, e a outra casa do pessoal que era mais organizado, né, aí com isso poupava energia, que era uma... era uma tipo uma casinha, mas mostrando... mostrando duas. Eu vou ver se eu acho aqui... Você fala se é essa daqui, vamos ver aqui. O Jorge mandou as fotos, eu não tenho não as fotos. Não, mas eu tenho pra mostrar pra você, rapaz. Oxe, isso que é bom entrevistando a turma. Você vai guardando aqui. Foi em 2006. Foi em 2006. Vamos ver. É essa? Eu acho... Eu não lembro desses prédios aqui, não. É essa daí mesmo. Então, faz parte, ó. Olha lá. É essa daí mesmo. Olha aí, galera. Não, agora essa daí... Eu não lembro dessa parte, não. Também não lembro. Eu acho que é outra essa daqui. Pronto, essa daí. Essa daí. Olha aí. Olha que fantástico. Você participou de todos os... Tudo aí ou você lembra bem? Não, não, não. O que você fez aí? O que você fez aí, João? Por exemplo, esses postes aqui, foi o Júlio, que ficava tirando as cópias. Mas eu acho que eu fiz a matriz. Faz tanto tempo, professor, que eu não lembro mais direito. Eu já ajudei a montar essas torres de distribuição. Caraca, velho. Isso aqui é difícil de fazer. É de arame, é de arame. Caramba, velho. Que show de bola. As bochas, né? Isso aí tudo foi o Jorge. É isopor, né? Com gesto em cima. Pois é, rapaz. Eu até falei, Jorge, você vai estar na entrevista? Ele sumiu, não responde aqui o... É o Mandeu, gente, né? O Mandeu, gente. Eu acho que deve estar dormindo, né? Ou deve estar lá na bancada e esqueceu. Ele entra de cabeça, né? Pô, legal. Legal. Parabéns, viu, João? Parabéns. Obrigado. Eu estava até falando, que eu conversei com ele ontem. Ficou uma manhã batendo um papão aqui. Eu converso muito com o Jorge, né? Gente finíssima. E eu estava falando para ele que eu consigo ver também no seu trabalho um pouco ali dos traços também do Jorge Miguel, que foi também um mestre seu. Não foi, João? Isso. É porque ele foi... Eu sempre digo para o pessoal que ele foi meu mestre Obi-Wan, né? Eu chamo o Obi-Wan. Porque eu me considero tipo o Anakin. Eu era o aluno que se rebelou. O Padua, o seu Padua. É assim. Eu comecei aquela humildade toda, né? Aí eu vim depois com aquela conversa do Lord Vader. Lembra ele ainda se encontrando com o Obi-Wan já velho? Sim. Aí o Lord Vader chegando para ele, ó. Antes da última vez que nos encontramos, eu era um aprendiz. Mas agora eu sou um mestre. Aí foi a mesma coisa. Olha, João, que o Obi-Wan, ele ainda pegou uma peça que ele descobriu, né? Através do King Godin lá, como se transformar em espírito da força, hein? Tanto que ele sumiu, né? Na última cacetada ele falou, eu vou me levantar mais forte, né? É porque, assim, uma vez o Jorge estava ensinando como limpar o aerógrafo, né? Aí eu já estava, como é que chama? Experimentado. Você já estava experimentando? Já tinha uma certa experiência, né? Já tinha um, como é que chama? Já tinha chão. Aí eu, aí o Jorge, ó, a gente tira, a gente desmonta aqui, tira aqui. Aí, quer dizer, ele mostrou, ele desmontando o bicho, assim. Até o Chiquito já falou disso, assim. Cara, se ficar desmontando, vai ficar cada pintura, vai acabar com a aerógrafo. É a mesma coisa da uma bicicleta. Se você ficar desmontando a bicicleta todo o tempo, vai acabar com a bicicleta. Então, aí ele estava desmontando só para limpar, depois, após o uso, né? Aí eu disse, rapaz, eu faço isso aí, homem. Eu puxo a agulha aqui, recuo, né? Pego um pincelzinho molhadinho de tina e giro no bico. E limpo ali o copo e pronto. Acabou-se. Aí ele, parece que ficou o meu... Ele, eu acho que eu notei que ele não... Ele, assim, porque eu me meti, entendeu? Eu me meti, ele estava... Eu me meti assim. Nem me tocou. Quer nada, ele adora você? Falou super bem de você para mim, João? Não, não, eu sei. Às vezes, é o que acontece, né? Tem você em autoestima, não se preocupe. João, vamos ver aqui. Não, eu sei. Vamos ver quem que chegou aqui para acompanhar a sua entrevista. Luiz Eduardo Bárbaro. Boa noite, Bôscolo, João e amigos. Olha o Bárbaro aqui, vindo conferir. Já estou aqui para prestigiar o nosso amigo João. Olha que legal. Ele chegou antes das seis e meia. Dormiu aqui hoje o Bárbaro. Jônatas Leão. Boa, já por aqui. E aí, João. Tem um monte de padrinho do professor Lúdico aqui. É isso aí. Aeroplaski Modeling. Boa noite. Aqui esperando a fala do mestre João. Olha aí, João. Caraca, hein. Cadê o homem? Chegou, chegou. Chegou, pai. Você é doido? Sérgio Pena aqui. Nós vamos entrevistar em breve. Já marquei aqui umas dez vezes em papel aqui. Boa noite. Trabalhando e escutando. Isso está virando rotina. Infelizmente para mim é assim também. É isso aí. Pô, eu fico extremamente feliz. Olha lá, Reletech, enfim. Quem está aqui também? Ivaneu da Ribeiro. Boa noite, professor e João Melo. Ivaneu da esposa do Jorge. Olha aí, o Dom Ivaneu. Fala para o Jorge aí. Acessar ele. O Jorge não aparece, Ivaneu. É. Fala para ele acessar esse celular. Eu já mandei o link. Caramba. Eu já mandei o link. Ele sabe o que eu estou falando. Ele combinou um negócio comigo e já está descombinando. Mas está valendo. Olha o Jorge aqui. Boa noite, meu amigo Bôscolo e meu amigo João. Nunca tive a oportunidade de vislumbrar dois homens tão lindos. Já começou a mutaria. Já começou a trolar nós aqui, João. É o bicho. Quem é, hein, professor? João, não faça vergonha ao papai. Eu vou lembrar das coisas engraçadas. Tem uma coisa engraçada na oficina do Jorge que aconteceu. Pois é, figuraça. Ele deve estar assistindo na TV. Miserável. Eu preciso ir olhar o seu celular, pai. Vamos lá. Marco Aurélio, Aquino dos Reis. Olha aqui a oficina do Aquino também. Conferindo a sua entrevista, João. Boa noite, amigos. Oficina do Aquino. Aquino, presente. Bruno Carlos também por aqui. Boa noite. Beijão para o seu Bruno. Aqui, o que ele escreveu aqui? O Aeroplastic Modeling. E o cabra é de cráteos. Não sabia. Cráteos. 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 Rapaz do céu. Opa. O que quer dizer cráteos? É um nome indígena. Eu não sei o significado. É indígena. Legal. Aqui, Jundiaí, vem de um peixe, João. Um peixe jundiá. Por isso que chama Jundiaí. Porque tinha muito esse peixe jundiá. É tipo um limpa-fungo. Se eu não me engano. Posso estar enganado. Aqui, Elton Frois. Meu amigo. Meu amigo Johnny. O Elton. Eu conheci no campo do Lex. Olha aí, que show de bola. Ele falou assim, ó. Parece bom. Um mestre. Realiza montagens com tal esmero e requinte que é assombroso. O que mais me impressiona é a qualidade das pinturas. As superfícies ficam extremamente lisas. É verdade. Você tem toda razão, Elton. O João é completo, né, velho? Não é toque a padrinho do professor Lúdico, né, João? Ele falou um espetáculo. Confirmo. Olha o Walter Andrade aqui também. Olha o Walter aqui. Cheguei. Espreme-se, Seorense, aí, que vai sair muita coisa boa. Abraço, João Melo. E, professor, um beijo. Walter, beijão pra você. Qualquer pergunta, você manda aí também. Francisca Maria. Boa noite, meu amigo João. Sou o Castriano. É da igreja da minha irmã. Olha aí, que show de bola. O que ele é da igreja? É. Castriano, ele ainda tentou me ajudar em alguma forma, mas... Não deu certo. Show de bola. Show de bola. Castriano, seja bem-vindo aqui. Toda a comunidade evangélica aí, viu? Um beijão pra todos vocês. Show de bola. Aqui é coração de mãe. Sempre cabe mais um. O João Miguel de Paula Ribeiro. Tô ligado. Olha aí. Você tá doido, bicho. Você conhece? O Jorge prepara logo o sabre, né? Ô, Jorge, lê no celular, que eu mandei mensagem pra você, rapaz. Você tá doido, bicho? Olha, você nem visualizou. Ou eu mandei pra outro? Não, eu mandei pra você mesmo. Aqui, Silvio César, padrinho do professor Lúdico. Beijo aí. Boa noite, professor. Silvio César que entrou de cabeça no Scrapnild, né? Você tá doido. Olha aí, o rato. Olha aí, o professor Rato. Grande João Melo. Mostra pra gente aí como que se faz. É, brother. A entrevista do rato com o Everton, eu rio muito, viu? Isso aí. Olha, eles estão vendo na TV. Ah, miserável. Deixou na mão, né? Tá valendo. Tá valendo. Ronaldo Alves. Aqui, deixa pra mim. Ronaldo Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Ronaldo. Oi, Ronaldo. Esse aqui é o nosso mais novo padrinho, né? Bem-vindo aí, como padrinho. Ele falou... Fala, João! Tudo bem? Boa, Ronaldo. Show de bola. Professor Alisson Pacal. Olha aí, professor, hein? João é um... Ele é professor, professor mesmo. Professor de quê? Eu acho que é de física. Uh, rapaz, coisa de louco, hein? João é um modelismo profissional. Espetacular. Uma pessoa ímpar. Muito fã do trabalho desse camarada. Olha aí que bacana, João. Show de bola. Georgia Ribeiro. Oi, João. Que saudades. Oi, Georgia, rapaz. A Georgia, professor. Ela disse que cada coisa eu sei bola de rir, viu? Olha aí que jogo. Ela falou grande artista e amigo. Obrigado, Georgia. Olha aí. Tá bombando isso aqui, hein? Tá bombando isso aqui. A Georgia é a filha do Georgia. Olha aí. Show de bola, Georgia. Um beijo no seu coração e em toda a sua família linda aí, tá bom? Mari-Anne Façanha. Boa noite. Aqui é Mari-Anne. João, realmente é um talento. Abraço, João. Obrigado. Show de bola. Um beijo aí, Mário. Obrigado. Cara, eu adoro quando vem aqui, quando o negócio aqui tá cheio de mulheres, cheio de alunas, cheio de moças, cheio de meninas. Professor, fiz fã quando foi tarde, professor. É? Tá meio mal, ó. Então, rapaz. Aqui, ó. Grina. Grina do GT. Parabéns, moço. Clô, Grina. Bem-vindo. Estamos fazendo uma parceria aqui. Grina, Grina. Quem puder aí também seguir o Grina lá. Grina, é um, é um, é um, é um, Grina é um, é uma empresa ou é uma pessoa? O Grina é uma pessoa. O Gran Turismo é um canal dele. Lá sobre, sobre videogame, sobre rádio. É, certo, certo. E agora ele tá voltando pro plástico modelista, vamos, plástico modelismo, vamos pescar esse aí, trazer ele, pra ele não fugir mais. A Mari falou, oi, João, você está bem na fita. Obrigado, Mari. E o Alisson completou aqui, professor Lúdico, parabéns pelo seu canal, iniciativa muito boa, vamos fazer o modelismo crescer no Brasil. Isso mesmo. Vamos fazer o modelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, pintura de figura, pintura de miniatura, board game, RPG. Ih, vamos arrebentar a boca do balão. Lílian Alessandra, boa noite. Olha a Lílian aqui, cara. Aê, Lílian. A Lílian tá na hora de virar minha madrinha, né, dona Lílian? Você tá demorando. A Lílian é do Rio Grande do Sul, né? A Lílian aqui de São Paulo. Ai, é? É, é que eu entrevistei já ela, João. Eu vi. É, aqui de São Paulo. O Ronaldo falou, falei com o João essa semana no Zap, super gente boa. Opa. E o Alisson falou, sugiro também uma entrevista com o guru Jorge Miguel. Já fiz, tem parte 1, parte 2. Nós vamos fazer a terceira vez. Aguardem, aguardem. O Jorge é bom que é com média de miniatura. Alisson, tá aqui no canal, viu? Tá aqui no canal a entrevista. É isso aí. Ah, ele falou que Grina é um apelido dele, tá? É Gran Turismo Brasil. Tá bom então, cara. Beleza. E também, colando por aqui, o Uni Hollander com pessoas, né? É, Uni, não patricinou meu canal, né, seu malandro? É, é, é. Ó, tô de... Como é que é? Como é que a gente fazia com a criança? Tô de maus. Brincadeira, João. Brincadeira. João não, Hollander. Vamos lá, vamos lá. Ô, João, conta pra gente aí. Quanto tempo que você tá aí no hobby? E como surgiu essa paixão? Professor, é, assim... A minha história é um pouco parecida com a... Do Luiz Felipe, né? Ele, assim... Eu não tive, assim, um incentivo na família pra iniciar. E, sim, ele... O... A... A... Como é que eu posso dizer? O interesse, né, nasceu em mim. Eu não sei por quê, assim. A minha irmã, ela fazia... A minha irmã, a minha mãe, né? Que é essa daqui, ó. Minha mãe. Ela fazia aquelas... Ela fazia aquelas mesas. Ela fazia aquelas mesas pra festa de aniversário. Que tem aquelas peças, ele diz, ou, pô... É mesa pra festa, né, ou não? Sim. Não é isso? Pois é, ela fazia... Pois é, aí, quer dizer... Minha mãe fazia isso. Meu pai era carpinteiro. E o meu pai também fazia os móveis com os desenhos. Então, eu herdei os dois. Agora, no Bob, como é que isso despertou? Nasceu em mim, assim. Eu, pelo que eu me lembro, eu tinha seis anos. Aí, eu vi uma foto, não sei onde foi, de um S2 Tracker, que é um avião da Marinha do Brasil. Aí, eu olhei ali, aí eu fiquei com vontade de fazer. Aí, eu comecei a esculpir em isopor. Só que isso não sei lá, né, professor? Só que eu comecei a esculpir, né, porque lixava, né? Não sei se é... Eu herdei isso. Porque a minha mãe já tinha morido, né, professor? Então, eu herdei. Aí, eu já tinha aquela noção de... Aquela vontade de aproximar do réu. Eu não passei por essa fase aí que o pessoal usa de ficar brincando, né, com o avião. Eu não fiz isso. Eu já tinha aquela vontade de fazer e colocar lá na estante. Assim, inconscientemente, era intuitivo. Eu não sei por quê. Eu não passei por essa fase. Ah, eu, quando era criança, a gente brincava. Eu nunca brinquei com os kits. Eu já via como peça de decoração. Que legal, João. Que legal. Você já tinha uma cabeça madura pro hobby, né, João? Era, era. Pra idade, né? Seis anos. Ah, mas, João, é um negócio que, pra nós, era caro naquela época. Não, eu não sabia que existiam os plásticos, não. Eu só fui conhecer os plásticos, um oito. Olha só. Eu esculpi que nem índio. Índio tá lá no mato. É. Na... Entendi. Ele tá na natureza. Ele não tem contato com a civilização, digamos assim, outra cultura, né? E ele esculpe, né? Ele esculpe. Inclusive, eles empalham, né? Eles já têm na natureza deles, que eu diria que é humana, né? O homem primitivo. Ele já tem na natureza dele aquela vontade de adarte. E o índio, ele esculpe, né? Aqueles cachinhos e tal, é... Ele faz, a gente chama de tapessaria indígena, né? Os arcos, né? Então, ele faz sem que tenha, assim... Alguém tenha ensinado. Ele simplesmente... Ô, João, o Walter aqui fez uma correção pra nós aqui. Ele falou assim, que o S2 Straker era da FAB e não da Marinha do Brasil. Ah, é? Isso aqui, pra mim, era um avião da Marinha. Olha só, é da FAB. Ô, João, tá dando um eco aí. É... É... É alguém que tá assistindo a TV bem alta aí? Não, tem um meu irmão conversando aqui. Mas eu posso fechar a porta pra melhorar. Então fecha a porta, então, João. Mas, espera. Nós estamos escutando tudo que o irmão dele tá falando, né, gente? Vai que é segredo! Olha aí, quanta gente chegando aqui. Pessoal, manda aí pra galera pra vir assistir aqui o João, que ele assistiu todo mundo. Todo mundo tem que vir assistir ele agora também. O cara nem sabia. É. Precisa nem assistir o professor, só assiste o João. Eita, nós, viu? Fala a verdade, galera. O Robin é uma coisa fantástica. Quanta amizade, né? Eu já mostro aqui quem tá chegando pra ele ver. Eu não vi aqui. Pronto. Olha aí, João, quem chegou aqui. Ana Célia Serpa. Boa noite, João Melo. Quem é, João? A Ana, ela é mãe de uma... Eu não sei se ela foi aluna do... Do meu amigo publicitário, André Benevides. A Priscila. Show de bola. Ela tem uma filha que ela... Eu não sei se foi aluna dele. Ela teve um contato com o André. Aí ela viu meus trabalhos e pediu amizade no Facebook. E a gente ficou em contato. Show de bola. Ana, bem-vindo aqui para prestigiar o nosso grande amigo, o João. O Alisson... O professor Alisson falou... Vamos... O João vai apresentar com algum modelo pronto ou andamento? Calma, vocês vão ver. Calma. No final. Rosane Façanha por aqui também. Joãozinho, você está ficando famoso. Fico muito feliz pelo talento reconhecido. Olha aí que legal. Obrigado. A Rosane é amiga da minha irmã de juventude. Olha aí. Show de bola. Bem-vinda, Rosane. E também bem-vindo ao canal, porque eu já sei que você se inscreveu no canal. Porque agora nós temos aqui uma ferramenta agora, João, contra hater. Que é assim, o cara para escrever, ele tem que se inscrever. O cara para escrever aqui no chat, ele tem que se inscrever no canal, né? No canal. Nada mais justo. Quem mais aqui? Irevan Machado. Senhor Vitor. Eu chamo o senhor Vitor. O pessoal chama o Vitor. Ele é gerente da Crasa. O senhor Vitor, ele é hábil em scratch boot. Olha só. Show de bola. Ele falou assim, abraço ao grande artista João Melo, um dos mais perfeccionistas plastimodelistas que eu conheço. Olha que show, João. Legal, hein? Seu trabalho super reconhecido. O Eduardo FKT, o Nate Kate, por aqui. É dozão, hein? Esse não perde um. Esse aqui eu vou falar para você. Cadê aqui? O Walter falou a correção naquela hora. A Irevan Machado falou um dos mais perfeitos artistas que ela conhece. Olha que legal. O Rogério Salazar, grande João. Manda muito bem. Patrinho Salazar. Um beijo para você, meu querido. A Maria. Maria Alzira Melo. Minha irmã. Olha aí, irmãzana. Um beijo para você. Parabéns, João Melo. Deus te abençoe. Azira Melo, irmã. É isso aí. Show de bola. A Lilian está falando. Também estou ouvindo. Está na bancada escutando nós. Olha aí. Valeu, Lilian. Poxa, que legal. Ontem também, eu estava aqui em casa, mexendo em umas coisinhas aqui em uma bancada e estava escutando a live do Everton, que foi sensacional. É o jeito, né, professor? A gente não pode chorar, né? Lógico. Uma delícia conhecer novos amigos. E dá para ficar assistindo as coisas. E não sei até usar como antigamente, como era na década de 40, 30, o rádio. Olha aqui o que o Jorge falou. Não se meda, Pacal. Um beijo. Será que é isso? Eu não sei o que é isso. Ah, tá. Ele falou para o Pacal. Não se meda, Pacal. Um beijo. Ah, ele já rachou o bico aqui. Até cacá. Grande JM. Júnior Façanha por aqui também. Boa noite. E vamos dar continuidade aqui na nossa entrevista. Rapaz, quanta gente, velho. Meu Deus do céu. Vamos bater o recorde hoje, hein? Vamos bater o recorde. Galera, 70 e pouco recorde. Vamos fazer 100 hoje? Estamos com 44. Vamos fazer 100. Vamos ver. Se fizer 100, eu faço alguma coisa aqui espetacular. Sei lá. Faço alguma loucura aqui. Só não fico pelado. Vamos lá. Aqui, a Georgia está perguntando para você, o João, se você ainda tem a escultura do Obelix, que é muito linda. Não, não. O Obelix, ele era uma encomenda, né? Foi em 2001. Foi a minha primeira escultura. Eu nunca tinha feito escultura. Primeira vez foi o Obelix. Era a encomenda de uma pessoa importante lá do Tribunal Regional do Trabalho. O João Cardoso, se eu não me engano, é o João Cardoso. Ele era chefe de uma seleção todinha. Ele era fã. Pode dizer, professor. Aqui quem chegou também é o Max. Boa noite a todos. Boa noite, João. Aqui é o seu amigo Max, pesquisador de... O Max é pesquisador. Show de bola. Oi, Max. Bem-vindo, meu querido. Valeu por entrar no canal. Vamos lá, então, João. Você já falou quanto tempo você está no hobby, como surgiu sua paixão. Mas você também pinta a figura, né? Se precisar. Eu pintei o Obelix, né? Que era do João Cardoso, encomenda. Eu não estou respondendo a Geoja, né? Eu não tenho, porque a peça era a peça única, né? Na época eu não pensava em copiar. Isso, isso aí mesmo. Mas na época que eu fiz para ele, não tinha o Asterix e o Cachorrinho. Está vendo o Cachorrinho? Vem no cantinho aqui, branquinho. Estou. Eu esqueci o nome do Cachorrinho. Aí tem o Asterix, o Asterix, o Asterix, o Obelix e tem o Cachorrinho aí. E não, era só o Obelix, não tinha o Asterix. E era levando essa pedra. Rapaz, professor, por incrível, parece que eu fiz isso aí em 40 dias. Puta vida, não. É incrível, mas... Que lindo, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Pois é, você nota aqui, professor, o piso. Está vendo o piso, essa grama? Isso aí, cara, é reflexo do Jorge. Esse piso, esse chão, essa grama, essas pegadas à funda. Isso aí é reflexo do Jorge, assim. João, o Rodrigo falou que o nome do Cachorrinho é Ideafix. É, exatamente. Olha aqui quem chegou aqui também pra falar pra você, ó. João, conheço pouco dos seus trabalhos, mas, diante de elogios de tantas sumidades no hobby, tenho mais aquele reverenciar. Parabéns. Ganhou mais um admirador de Recife, Pernambuco. E ele chama Ubijara Araújo. Bem-vindo, Ubijara! Um beijo pra você. Obrigado. É, coisa de louco. Rapaz do céu. Aqui, cada dia aumentando mais... O Birajara, né? O Birajara, né? Pois é, o Birajara, rapaz. Esse tempo se ferra, hein? O nome é fera. O Birajara? Rapaz do céu, hein? Birajara. Valeu pela entrada aí. Pois é, o Obelix. O Obelix era peça única. Eu fiz em 40 dias e entreguei. Aí, as fotos... Essa foto aqui foi tirada no evento de Fortaleza, foi em 2003, se eu não me engano. E as fotos eu não tinha. Foi um amigo meu, de lá do tribunal, que tirou umas fotos, uma câmera que ele tinha, na época que foi em 2000. Eu só fui ter câmera em 2011. Então, muita coisa minha, desenho, se perdeu. Não tem registro, porque eu não tinha como registrar. Por exemplo, a construção do Gamor, né? Aquele monstro do Guernas da Estrela, aquele porcão, né? Eu não tenho uma única foto da construção. Porque eu não tinha câmera para fotografar. Sim. Vamos lá. João? Então, nós já vimos aqui que você faz escultura também. Vamos ver, mamãe, escultura sua aqui? Qual que você quer que eu solte aqui? Bota aí o do Guernas da Estrela, o Gamor, né? O porcão, né? O Gamor. Não sei nem se o nome é Gamor mesmo. Galera, o homem manja ou não manja, hein? Olha isso, pessoal. Caraca. Que tamanho que era isso daí, João? 10 centímetros. É porque quem encomendou isso aí foi o Ayrton Ciulada. Eu acho que, se eu não me engano, ele é dono de jornal em Pernambuco. O Walter sabe, né? Eu acho que ele é dono de jornal. O Ayrton. Ayrton Ciulada. Ele gosta de monstros. Eu nem queria fazer. Porque, assim, eu não sou muito de fazer monstros. Aí ele queria. Aí essa daí foi a minha... Eu acho que foi a terceira escultura. Deixa eu ver. Uma, duas. Uma, duas, três. Acho que foi a quarta escultura. Caraca. Aí o meu irmão... Aí o meu irmão, quando eu vi o nível que estava ficando, aí o meu irmão disse, ó, essa daí você não vai mandar, não. Aí ele disse, ó, você vai ter que dar um... É, você vai ter que dar um jeito de aprender a tirar a cópia e mandar a cópia. É. Mas você mandou a cópia? Mandei. Então você tem ela ainda aí? Essa aí? Não, essa daí está com o meu amigo publicitário André Benevide. Mas tem que pegar de volta então, João. Não, eu... No dia que eu quiser, ele me passa. É porque o André, professor, ele tem contato com alta sociedade. Não sei se entende. Ele tem mais... Ele tem mais possibilidade de divulgar do que eu. Se eu deixar aqui em casa... Não, mas você precisa fazer cópia para vender isso aí, bicho. Para nós aqui, entre nós. Mas é que tá, professor. Isso é um personagem da Lucas Filme. Eu não posso estar vendendo. Ah, aqui vai dar nada. Aí é pirataria, professor. Você não pode ficar rico. Você ficar rico... Mas aí é aquele negócio... Os caras estão fazendo filme de fã. Tá fazendo o Homem-Aranha. O que não pode é o cara começar a ganhar muito dinheiro. Aí ele toma processo. Nesse caso... Eu queria entrar em contato com o Lucas Filme para poder licenciar. Para poder ter o dinheiro de vender. Não, mas você vende só para poucos, né, João? Você vende para mim. Vende para um outro aí e tal. Para a gente que pinta. Eu gostaria muito de pintar essa peça. Porque você que fez, entendeu? Não sei. É. Mas... E não é grátis, não. Que eu vou comprar, viu? Não, eu sei. Eu sei. Ainda tem que... Ainda tem que fazer as formas. Puta, tá lindo, cara. Tá muito bem. Inclusive... Tem, professor. Inclusive o Edinho Maga, né? Que é o mais famoso daqui do Ceará. Quando ele viu essa peça, ele disse... Rapaz, ó. O negócio é o seguinte. Tu fez muitas partes. Aí ele achou... Ficou muito complicado. Essa parte aqui de cima, né, do capacete dele, né? Que tem umas... Tipo, uma pirâmide, dizia bem... É. Ela era separada. Porque tem um negócio da emenda. A emenda vai passar pelo chifre e não pode passar por dentro. Porque se passar por dentro, como é que tu vai dar acabamento nesse monte de detalhe aí? É possível. A emenda tem que desviar. Tem que desviar pela... 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 Não pode ter emenda aí. Porque tu me... É um emenda aqui, ó. No enrugamento dele. O trabalho que tu vai ter pra tirar essa emenda. Não, ele falou. Exatamente. Aí ele reclamou. Aí eu... Quer dizer, aí hoje eu colei algumas partes. Tem umas aqui também, ó. Nas laterais tem duas placas também. É porque nessa daí não... Foi na época que eu deixava separado. Mas depois eu colei. Aqui, ó. Tem duas. Algumas partes eu... Algumas partes eu colei. Pra diminuir a quantidade de forma. Pois é. Eu aconselho você ter essa... Cara, as coisas tem que ficar com a gente. Porque é nossa tem que ficar com a gente. É a gente que tem que fazer. Esquenta a cabeça. Mas... Eu quero ter essa peça. Uma cópia dessa peça pra eu poder pintar. Caramba, eu achei muito linda. Pessoal, vocês perceberam? É a terceira ou é a quarta escultura que o João fez. Foi, foi. Se eu fizer... Não pode dizer que... Se eu fizer 3 mil, João. Eu ainda não faço o chifre que você fez. Se eu fizer 3 mil. Não, o chifre é fácil. É quase. É, é todo isso. Essa é assim. O primeiro que roube ali. Depois eu fiz dois múltiplas. Pequenininho. Pra conseguir de troféu. Eu acho que era... Eu acho que era 7 centímetros. Eu fiz dois paixos com o celular. Pra ele fazer troféus pra evento. Fiz dois múltiplas. Aí eu fiquei pensando. Cara, já é a terceira peça que eu faço. E eu não tô ganhando dinheiro. Mas quer dizer... É porque eu tava vendendo... O professor tava vendendo matrizes. Eu não tava vendendo cópia. Quer dizer, se você vender... Aquela história que eu te expliquei da galinha dos ovos de ouro... Pois é, isso que eu tô te falando. Se você vende a galinha, você vai galinha com ovo e tudo. Tu perde tudo. Exatamente. Você tem que vender a cópia. O cara quiser, ele compra a cópia. Senão você não ganha, meu amigo. Você ganha. O fabricante kit. Eles vendem a forma? Vende não. Ele vende cópia da... O João... Quando o cara compra, por exemplo... Eu já entrevistei aqui o escultor, o Boris. É caro. É caro. Vou fazer uma dessa daí. É caríssimo. Porque é uma... Porque é uma autriz. Exatamente. Exatamente. É pra lá de mil reais, bicho. É bem mais. Bem mais. Estados Unidos, a média dos Estados Unidos é de 5 mil pra cima. Então, pois é. 5 mil dólares. Então. É que no seu caso é uma... É uma... De 100 milímetros, né? Ele faz 32 milímetros. Mas o trabalho, né? Não, mas de 5 mil dólares que o Edmy mostrou, era de um superói só o busto. Desse tamanho, vinha assim, ó. Era 5 mil dólares. Mas sabe por que que é caro, João? Porque a matriz, dali vai sair um monte de copa, aí o cara ganha. E depois que você vende a matriz, você perdeu tudo. Você perdeu os seus direitos sobre aquela peça ali, acabou-se. Não é mais boa, não. Exatamente. 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 Se a pessoa compõe uma música, né? Se a pessoa compõe uma música e vende, perdeu. Perdeu. Mas, João, como que você começou a ser o lado de escultura? Como é que começou isso? De repente, assim, ah, eu vou esculpir e saiu. É, assim, o João Cardoso lá do tribunal, ele queria o Abelix. Aí, o rapaz, eu nunca fiz cultura, né? Só fazia desenho, né? Aí, o rapaz, será que eu consigo fazer isso? Aí, o... Aquele negócio, né, professor? Se você não... Como é que a gente chama? Se você não... O pessoal chama de... A pessoa foita, né? Aquela que... É que nem o Colombo. Colombo. Ele chegou para o inimigo dele, ó. O que é que você está vendo aí? Aí, o inimigo... Estou vendo torres. Estou vendo... Construções. Estou vendo até torres que alcançam até o céu. Aí, o Colombo olhou para ele e disse... Tudo feito por pessoas como eu. Não você. Como é isso? Porque o Colombo, ele pegava e ia lá, cara. E o cara lá fica lá. O cara lá, o nobre, né? Ficava lá só. Meu amigo, o conquistador, é que tem um mérito, né? O cara é novo, mas é um preguiçoso. Por que adianta isso? Exatamente, João. Foi isso que ele disse para o cara. O cara ficou... Tomou a cara no chão. Muito bom, viu? Quando eu falo. É a guerra da Lepardia. Sim, excelente. Aqui, o Rato falou o seguinte. Que vende-se Master, mas é muito mais caro. Sim, aquilo que a gente falou, Rato. Se vende, a gente vê... É que ele está dizendo o seguinte. Você não pode vender barato. É isso que ele está falando. Se você for vender... Não, a matriz, amigo. A matriz é cara. É, a matriz é cara. É o que ele falou aqui, né? E o Salazar deu uma grande ideia aqui. João, você tem que mandar seu portfólio para Iron Studios. Então, João, você sabe que eu, Chiquito, a gente tem o contato com o Marcelo Guerra. Eu vou falar com ele sobre. Se for possível, quem sabe a Iron não contrata o João Melo, hein? Isso aí. Quando eu era mais jovem, até o... Tinha um cara lá que estava no escritório do Léo Nato Fontenagal. Tinha um cara lá, o Mesquita, que ele disse assim... Eu penso no nome dele, que trabalha na Tramia, na Azegão, hein? Eu tinha quanto? Eu tinha 30 anos, eu era jovem ainda, mas... Mas você é jovem ainda. Quantos anos você está? 56, ó. É, está jovem ainda, rapaz. Eu achei que você tinha uns 48, João. Está bonitão aí. Quem deram, né? Quem deram, né? Está com 48. Está com 56, está parecendo ter 42. Está ótimo. É, mas... Aquele negócio, né, professor? Que nem o rei Davi, ele não nos salva, né? Fui jovem. Hoje sou um velho. Mas nunca vi um dos meus a mendigar o pão. É isso aí. Isso aí. Vai dar certo, João. Vai dar certo. Pelo menos a gente vai tentar fazer algo, né? Vamos fazer algo, na verdade. A Ivani... A Irevan falou o seguinte. Acho que viu uma escultura do João, também do Ioda. Você fez o Ioda também, João? Não. Não. Então não é você. E o Aeroplastic Modeling falou. João, fala da tua experiência de trabalhar para clientes. Mostra aí o nosso idílio. Idílio? É o índio, não é não? Ah, depois eu mostro. Depois eu mostro, galera. É o índio T-Ox. Ah, sim. O índio. Depois eu mostro, galera. Depois eu mostro. Porque se eu mostrar tudo, aí vocês vão embora. Tem que ficar aqui até o final. E você também desenha, né, João? Eu diria que eu desenhava, né? Depois que eu comecei a fazer escultura. Depois, ó. O que é que aconteceu com o desenho? Quando eu conheci o Jorge, no ano de 98, eu conheci, na verdade, antes, né? Lá no escritório do Leonardo Fonten, no ano de 95, eu acho. Ele foi lá atrás de trabalho. Aí o Leonardo me chamou lá pra sala, pra sala dele. O Leonardo saber que eu fazia esses trabalhos, né? Aí me chamou lá pra ver, né? Os trabalhos do Jorge, né? Aí, no mês que eu conheci o Jorge. Aí eu vi lá os trabalhos dele e fiquei perguntando, né? Aí depois o Jorge aparece lá em casa pra gente conversar. Mas eu só fui aparecer na casa dele no ano de 98. Quer dizer, 95, 96, 97, ó. Quatro anos depois. Aí eu fui lá pra... Eu levei tipo um... Eu ainda tenho, ó. O papel, né? Com as perguntas que eu ia fazer pra ele. Cara, era cheio de dúvida. Como é que, qual é isso? Que, qual é aquilo? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? O Jorge tava fazendo lá um trabalho. Aí tava o Jorge Ney. E já conheci o Jorge há mais tempo. Aí o Jorge Ney só sentado ali só ouvindo. Aí eu só perguntando pra irmã... Aí o Jorge Ney, meu amigo... Você pode fazer do jeito que você quiser. Um tanto que dê certo. É, boa. É, foi um dos melhores conceitos que eu ouvi. Porque, professor, não adianta você querer forçar uma pessoa a fazer do jeito... Do seu jeito. Claro. Porque você vai tá travando a pessoa, rapaz. Cada pessoa tem um jeito de resolver o mesmo problema. Tem outro caminho. O professor, ele abre as portas e mostra o caminho. Quem escolhe o caminho, quem vai trilhar o caminho, é o aluno. É o aprendiz. Eu trago o aluno. Ou que nem o meu ex-patrão, o Ronaldo, né? O Ronaldo chegou lá na Atalha. A Atalha é muito medrosa. Ela foi colar um chapinho em cima do muro, né? O professor, meu amigo, o chapinho em cima do muro. Aí, ela tava lá com o aluno. Aí, o Ronaldo chegou pra lá. Olha a responsabilidade. Aí, a menina ficou com medo. Aí, a menina... Medrosa, né? Aí, não evoluiu. Aí, às vezes, o Ronaldo, lá no almoço, rapaz, não sei o que é que o pessoal, às vezes, tem medo de meu. Eu disse, rapaz, então, tu fica metendo medo no pessoal. Aí, como é que o pessoal vai... Aí, eu, professor... É, eu, é porque eu... Olha, você só faz isso. Aí, eu disse, rapaz, deixa eu ver se eu faço. Aí, eu me emitia, eu me emitia mesmo se fosse pra levar bronca, né? Mas, eu arriscava, né? Então, você não fica com medo de ficar lá. Não, eu não vou fazer não que eu vou errar. Esse é o problema de muita gente não avançar no plástico. Porque ele compra um kit, né? Aí, ele vai fazer lá a pintura de névoa, né? Ou do escape. Aí, ele diz, rapaz, eu não vou fazer não que eu vou errar. Aí, meu amigo, aí você tem que chegar pro cara e dizer assim, meu amigo, você não tem que ter uma dúvida se você vai errar. É uma certeza. Você vai errar. É, porque, meu amigo, você tá pela primeira vez? Como é que você acha? Só se você veio de outro planeta. Porque, uma vez, o senhor Fernando, ele veio pra mim e ele mostrou um BF com a... Ele foi tentar pintar as nevas, bem nas emendas, né? Saiu o tempo torto. Parecia uma cobra. Aí, eu olhei pra ele e disse assim, e o senhor acha que eu aceitei da primeira vez? Bem melhor, rapaz. Daqui tu dou um domínio aeróbico, leva tempo. Pessoal pensa que a gente já nasce sabendo. Mas tem coisa que você conseguiu já de primeira fazer muito bem. Por exemplo, a escultura do Obelix, cara. Foi espetacular, né? Não, mas é aquele negócio, ó. Porque é que eu, muitas vezes, é aquilo que eu falei. Porque, muitas vezes, escultura meu demora muito. Porque eu erro muito. Até o do Obelix, foi 40 dias. Mas devido aos erros. Se eu tiver acertado, aquela pedra das costas dele, eu tentei de um jeito e não deu certo. Eu tentei de outro. Aí, você vai perdendo tempo. Diferente do Raoni, né? O Raoni. Eu não sei se o Raoni também passou, né? Mas eu notei que o Raoni é muito habilidoso. Ele faz muito bem feito e pequeno e rápido. Aí, meu amigo... Quer dizer, eu nunca vou chegar no nível do Raoni. Agora, eu me lembro que... Mas, João. João, deixa eu falar agora pra você. Você não precisa chegar no nível do Raoni. O seu nível é espetacular, João. O Raoni também é ótimo. Mas você é espetacular, bicho. Não, eu sei. É o seguinte, assim. Em termos de velocidade. Ele faz muito rápido. Ele consegue memorizar as formas. O problema, pra mim... O meu problema é memorizar. Eu olho lá pra forma... Quando eu desvi o olhar da forma... Quando eu olho pra o Arame lá, que vai ter que fazer o dedo, eu esqueci. Sim, mas sabe o que é isso, João? Ele não. É porque ele, todo dia, ele faz... Ele esculpe. Todo dia, um pouco. Todo dia. Se você esculpe todo dia, João... Pfff, você vai tirar de letra. Que nem você. Você faz o modelismo todo dia. Todo dia que a gente tá conversando. Você faz alguma coisa. Uma pintura aqui. Um ajuste ali. Final de semana, sempre sei que você tá aí na bancada. Sexta-feira à noite, você tá na bancada comigo aqui. Eu tô fazendo entrevista aí, trabalhando. Então, eu vejo que você consegue fazer umas coisas rápido até. Né? É muito bem feito. Eu também acho. Então, é isso, cara. Se um dia você falar assim... Não, agora também eu vou fazer duas horas por dia de escultura. Feito, você vai tirar de letra. Mas vamos lá. Você sempre tá comentando com a gente sobre o hobby aí em Fortaleza. Você gostaria de falar alguma coisa, João? Sobre isso? Sobre como que você vê? Não, é aquele negócio, né? O Jorge também sempre comentava. Porque o Jorge dizia, rapaz, desde que eu comecei com isso aqui, que nunca, nunca... Nunca cresceu, nunca foi, teve um clube, uma associação. Puxa vida, né? Nunca desenvolveu. E tem tanta gente boa aí, né, João? Tem, mas é sempre os mesmos. É como o Rato fala, né? É sempre as mesmas pessoas. Então, morreu a possibilidade de continuar, né? Morre com a gente, né? Ô, João, se eu tiver algum jovem aqui que queira aprender com você, você pode dar aula também, né? O cara pagando, né? Pagando que mantém. Ah, assim, eu não sei se eu seria um bom professor, porque uma vez eu fui tentar ensinar e o Jorge me corriu depois, porque eu atropelei, né? Assim, eu fui logo ensinando para uma pessoa que estava começando técnicas já muito avançadas. Aí, nesse caso, eu não fui um bom professor. Ah, mas agora você já sabe. É, eu sei, pois é. Agora, eu tenho notado que o Chico também fala disso aí. Ele diz, ó, a pessoa que está começando a gente é diferente. Você ensina, ó, pega um kit mais simples, né? Começa por ele, começa com um pincel, né? Eu não pensei nisso. É, tem que... Na verdade, João, é assim, eu sou professor, você sabe, né? Então, a gente aprende um processo pedagógico. E aí tem várias formas de você fazer esse processo pedagógico, que é o que eu acho que o Jorge quis dizer para você. Começando mais fácil, no básico, e aos poucos você vai ensinando por camadas, né? Vai melhorando. E, às vezes, o cara também. Olha o que eu consegui fazer agora, né, professor João? Aí você fala, pô, legal, isso mesmo. Mas eu vou te ensinar um negócio que você nem imagina. Olha, isso aqui. Eu acho que você daria um... É, professor, é porque eu, no meu caso, quando eu fui avançando, né, eu esqueci. Eu esqueci como é que eu fazia antes. Caramba! Aí ferrou. Eu esqueci. Tem que lembrar. Ó, João, chegando aqui também, José, José Marcelo. Grande amigo... José, José, lá de Minas. Show de bola. Um grande abraço aí para Minas Gerais e um beijo, professor Lúdico, para vocês aí. É do grupo do Elton. Olha aí, que legal. Eu conheci muito recentemente, exemplo de trabalhos bem feitos. Olha aí, que legal, hein? Show de bola. Geraldo Marcicano por aqui também. Boa noite a todos. Boa noite aí, Geraldo! Bem-vindo. De volta ao canal. E aí, Geraldo. Aqui, ó, o José falando, manda um grande abraço para o grande João. Tá mandado, José. Tá mandado. Isso aí. Vamos lá. Vamos entrar aqui nas suas dicas e estudos. Essa papo tá muito gostosa, o tempo tá passando que nem... É. Que legal. Ô, João, qual seria a sua dica ou suas dicas imprescindíveis para quem quer iniciar aí no hobby? Ah, é o que o pessoal... Por exemplo, eu vejo muitas aulas do Chico, né? Eu concordo com ele, né? Começa com um kit simples, né? Kit da... Temos da Hobby Boss, bem simples, dá 172, com poucas peças. E... Eu não sei se o pessoal vai querer ser aventurado no pincel, né? Ele indica pincel. Mas... Eu acho que, pra mim, o maior... Professor, o maior bistar, pra mim, do hobby, não crescer, é o preço alto. Sim, claro. É o preço alto, um kit na 72% e 30%, meu amigo. Como é que você vai estimular o iniciante desse jeito? Sim, 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 sim. A gente entende isso. Quem sabe a hora que o real fica mais forte aí, né? Se Deus abençoar, né? Com o seu milagre... É, no nosso caso, não era... O Lex até diz, né? Que no nosso caso já era caro. Mas tinha uma diferença, professor. A gente amava. Era caro e difícil de conseguir, mas tinha um item que você não vê hoje. Que é o amor, assim. Você se apaixonar por aquilo ali. Você não vê mais essa paixão. Que no nosso tempo... No nosso tempo, o kit era aqueles revelsos. Era tudo empenado. Ali, meu amigo, ali tu tinha que ser mestre mesmo. Ali tu tinha que amar mesmo aquilo. Porque se fosse... Pra um jogo, ele está aquele pulmão alto de hoje. Vê se ele aguenta. Ele sai correndo. Mas, João, tem uma dica que você sempre fala pra mim. Sempre fala que é assim. Que o cara quer começar no plástico modelismo e já quer ser igual o João. Já quer ser igual o Rato. Já quer ser igual o Jorge Miguel. Enfim, ao chiquito. E você sempre dá um toque. Fala, não. Tem que ter tempo, né? É porque no meu tempo eu só fui conhecer o pessoal depois dos... Não sei se 26, 27. Eu era só os... Não, sim. Não, eu digo assim. Você sempre fala pra mim. Professor, tem uns caras que querem pintar. Igual o cara que pinta há muito tempo. Não, não é. Não, não é. Tem que ter paciência. Mas não é isso que eu estou dizendo. Sabe por que eles têm essa visão? Porque eles veem o trabalho dos mestres. Que na minha época eu não tinha. Eu nem sabia que tinham outros. Então, era eu só assim. Como todo mundo da minha época fez ele... Eu via a arte da tampa, me apaixonava, aquilo ali me estimulava, né? Achava bonito, né? Aí eu olhava as fotos que vinham na lateral do kit pronto e tentava usar aquilo ali como o professor. Como se fosse um professor. Foi assim com os desenhos também. O desenho, ninguém me ensinou a desenhar. Eu simplesmente o que é que eu fiz. Eu estudei as fotos. Eu fiquei pensando, rapaz, ó. Eu fiquei pensando. Por que é que a foto é tão real e o desenho você vê aqueles rabiscos? E aí, Pedro? Por que você vê aqueles rabiscos e por que é que a foto é tão real? Aí eu comecei... É igual. Eu comecei a estudar a foto. Comecei a estudar a foto. Por exemplo, aqui, ó. Entre um limite, uma fronteira. E aí, Jonathan... Entre uma forma... Pronto, ó. Você termina aqui o rosto, ó. Aí do rosto... Tá aqui o microfone, né? Entre o fim do rosto e o microfone... Qual é o erro que o pessoal comete no nosso 10 vezes? Eles passam uma linha. Uma linha se separando que não existe. Se você olha na foto, não existe a linha. É a diferença de um tom para o outro. Um tom mais claro com um tom mais escuro. Que encostando um tom mais escuro, gera a fronteira. O João... O João, nas miniaturas pequenininhas, de 32mm, tem uma técnica que a gente faz isso daí porque a gente tem que enganar a mente humana. Aí é um outro detalhe. No kit grande, como que vocês fazem aí, 1x75, não sei como é que fala, que é maiores e até maiores, aí essa linha não é tão necessária. Mas nas miniaturas pequenininhas, até nessa que eu fiz, em alguns lugares você vai ver que tem uma certa ideia de linha. Só é, no caso, é para representar uma separação. Isso, isso. Porque é muito pequenininho e você não consegue... A sombra e a luz que forma nela é muito, assim, como posso dizer, é muito tênue. Dá o destaque. Isso, ela não consegue dar o destaque. Por isso que tem as linhas, nas pequenininhas. Pessoal, o que ele está falando é nas coisas maiores, tá? Concordo com você, João. Concordo com o plenamento, né? E demorei, demorei para chegar naquele nível de foco. Demorei, foram anos. Sim, sim. Aí tinha um cara que veio aqui, tinha um curso de déceme, veio aqui em casa, do meu déceme, veio bater aqui em casa, me levou para lá, tinha uma sala lá com dois alunos. Aí ele olhou uma revista, tipo aquelas vejas, exame. E aí tinha uma foto lá do... o déceme, né? A arte do Beethoven. Aí disse, faz esse aqui. Aí ele me levou até o... lá, até lá atrás. As últimas cadeiras e os caras lá ficaram lá na frente. Aí eu comecei a fazer, né? O déceme, aí ele olhou e tal e tal e tal. Aí ele disse, rapaz, aí ele pegou, peraí, me dá aí. Aí ele pegou os meus déceme, que já eram prontos, né? Terminados. Aí botou assim na frente dos alunos, dos alunos, mas... Rapaz, eu só vou deixar vocês saindo daqui, quando vocês tiverem desenho desse jeito aí. Aí os alunos ficaram assim, espantados. Aí ele falou, ó, foi aquele cara ali. Quando ele me conheceu, esse professor, ele disse, rapaz, você é um cara... Ele considerava paranormal. O cara fora do meu... Era, porque o nível do desenho era forte. É coisa que é super natural, né? Era forte. A pessoa confundia quando eu fiz a exposição na Caixa Conunca do Iguatemi. O pessoal pensava que era forte. Vocês vão ver já já. Vocês vão ver já já. João, vamos fazer um bate rápido agora aqui. Eu vou falar o material, você vai falar a marca que você mais gosta. Tá certo? Massa de escultura, o que você mais gosta de usar aí? Ah, eu usava o que era usado para as crianças, né? Até que eu conheci o pessoal que é mais profissional, né? Como o Edinho e o... Tem outros aqui, em Fortaleza, né? Aí eles me indicaram a clay, né? Olha que legal. Mas eu nunca comprei, nunca comprei. Até a cor é melhor, que é cinza e cor de terracota. Certo. E não existe nas infantis. Não existe essas cores. Não. E quando... Esculturas... Você anda comprando escultura aí de figura? Não. Não. Então pula essa daqui. Não, eu queria comprar da ICM, né? Na 48. ICM, olha aí que legal. É. Muito bem feito. Kit, qual que você mais gosta? Qual a marca que você mais gosta? Na minha opinião, Raza Egoi também continua no top de linha. Apesar de ter as novas aí, né? A MK... O pessoal fala mal da Creatival, né? Mas eu vi um MIG-29 deles. Muito lá. Assim, eu nunca montei. O Chiquiter disse que tem a Creatival, pela do preço altíssimo. É uma marca complicada, defeituosa, que dá trabalho. Mas... Olha aqui o que o Max falou. O João é fora da curva. Com certeza ele não é da terra. Quem dera, né? Quem dera, né, Jorge? É. Vamos lá. Quem dera, né? Então o kit que você mais gosta é Raza Gal e... Tamia, Tamia, Tamia. Pra mim é um stop, né? Só você compra e você compra com a caixa fechada, meu amigo. Você não vai ter problema ali. Show de bola. Bom, se tiver algum problema, eu sei escultor, você resolve. Muito difícil. Muito difícil o problema na Raza Gal e na Tamia. Primer. Primer eu tô usando o da... Mr. Hobby, né? É japonês. Japonês. Mr. Hobby é o Surface 1200. Mas esse é o que você mais gosta? É muito bom. Muito bom. Não ataca o plástico, né? Caso você não afine muito. Ele não ataca. Serve de prime e de... Serve de prime e de aderência ao mesmo tempo. Sim, mas esse é o que você mais gosta. É. Então, tá bom. Tinta cores normais. Qual marca você mais gosta? Lisas, né? Lisas, né? O que o senhor quer dizer? Que não é metálica, né? A gente chama de lisa. Isso, isso. Eu uso a minha automotiva. As melhores marcas é Wanda, Sherwinians, é... Duke Sony. Eu acho que essas três são as melhores. Essas tintas que tem aqui no Brasil, o Arsenics, que eu vou entrevistar o cara. Eu vou entrevistar ele também. A PR Colors, a Tom Colors, a Drico. Você não testou ainda, João? A Drico, eu tenho só uma que me dá de presente. E eu nunca testei. Um alumínio, um alumínio. Tenho só uma. Beleza. Tintas metálicas. Qual que você mais gosta? Japonesa. Gaia. Tá. Como é que chama? I é da Gaia. Gaia. Da Gaia. Gaia. Não é com Y. É Gaia mesmo, com I. Tá. E tem também da Mr. Hobby também. Ó, o Walter falou que a Mr. Hobby é coreano. Você tá doido? Olha só. Eu sei que a Gaia é japonesa. Eu posso falar do nome de uma loja que tem a Mr. Hobby? Claro. A loja lá do Lex tem. Loja de quê? A Lex Hobbies. Lex Hobbies e colecionados. Lá tem Mr. Hobby, né? Tinta japonesa. Se eu não me engano, a Lima Hobbies também tem. Se não me falha a memória. Eu não sabia da Lima Hobbies. Ink e Nankin, você usa? Ink e Nankin. Usava no tempo. Não. Eu uso esse tal de arquitetura nos anos 90. Olha aqui. Não, não uso mais. Eu tenho aqui em casa, né? Aqui, mas não uso mais. E aí, Lex? Falei. Lex Hobbies Story. Colecionáveis. Salve! Saindo aqui da rotina para prestigiar a live do João. Exemplo de humildade e competência no hobby. Abraço ao professor aqui do Rio Grande do Sul. Abraço aí, Tchê. O Lex ensinando o sobrinho dele. É o sobrinho, né? Corta na asa, corta nas rodas. Aí o sobrinho, rodinha. Ih, rapaz. Agora que... Aí o Lex, sei. Aí o Lex, só assim, sei. Rodinha. Asinha. Olha aqui. O Rato já falou que não. O Rato falou que não. Mr. Hobby é GSI. Japonesa mesmo. Ih, rapaz. Vocês brigam aí, Tchê. Então é japonesa. Isso aí. Deixa eu pôr aqui mais... Aí, pronto. Verniz, João. O que você mais gosta de usar? Rapaz, para mim, o melhor verniz que eu conheci com o Jorge é o acrílico rápido da Lazu Du. Tá. Verniz acrílico rápido. Ele é muito ácido, entendeu? É um verniz que você tem que ter cuidado nas primeiras camadas e não molhar. Tem que cuidar para não molhar, porque senão ele ataca tanto o metal como o plástico. Ele derrete tudo e chega lá no plástico. Então tem que ter o maior cuidado. Agora, o que é que eu gosto dele? Ele adere muito bem. Ele não sai com conta. Porque, ó... Quando eu fui usar o PU, que não é tão ácido, muito bom o PU, mas não segurou. Que mau prejuízo. Era o da Havanda. Me indicaram o da Sherwinners, mas aí é mais de R$100 a lata da Sherwinners. Aí eu não comprei, né? Eu nunca testei o da Sherwinners. Mas o da Havanda foi um prejuízo. PU. A NPO foi prejuízo para mim. Wash. Wash. Atualmente, eu estou usando as tintas para quadro, as olhos. Eu passei quase a minha vida toda, eu aprendi com o Jorge, né? A usar a sintética. Só que a sintética tem aquele problema de grudar as coisas. Tipo, como se fosse um mel. Você vai limpar, meu amigo, segura fiap de algodão, segura resíduo do papel. É um pesadelo, rapaz. A sintética. Só depois, com muito tempo, que eu conheci a tinta para quadro. A tinta para quadro que não tem isso. Mas foram anos para conhecer a pra quadro. E outra coisa, eu ainda tive que me adaptar. Porque eu fiquei viciado na tinta sintética. Eita. Até que eu me livrei da sintética. Ó, acabou de chegar aqui um outro escultor. Eu vou entrevistá-lo. Eu vou mostrar para ele, para ele babar um pouco na sua escultura aqui. Naquele personagem do Star Wars. Olha aqui, Edu. Baba aí. O que você acha? O homem manja ou não manja, Edu? Olha isso, Eduardo. Você está louco, Carlos. Olha isso. Ó. Vamos ver mais de perto. Só para você babar aí. E aí, Edu? Está bom ou não? Escreve aí se você acha que está bom. Olha aí. Até venha no bicho. Essa aqui foi a quarta escultura dele só, viu, Eduardo? O Eduardo falou assim, ó. Caraca, o cara é feira! Quarta escultura. Isso aí. Show de bola. Vamos continuar aqui, então. Eu acho que tinta óleo. Pincel. O que você mais gosta de usar, João? Pincel. Ó, o 2.0 eu uso o da Condor, viu? Condor. 2.0. Eu comprei um 3.0, mas a ponta é muito curtinha. Eu uso o 2.0. Eu uso para um monte de coisa. Pintar relevo. Pintar botão. Ele é... Aquele negócio do custo-benefício. Ele não é um pincel tão caro e... Assim... E ele até que aguenta muita coisa, viu? Ele rende. Pô, legal. Limpador de pincel. Você usa alguma coisa aí? Não, eu uso o próprio Tim, né, mesmo. É, as suas tintas têm que ser isso mesmo, né? Não tem jeito. Para você aí que está escutando aí, galera. Eu uso os pincéis da Zen Brush. É o que eu conheço de melhor. Aqui eu tenho um Pro. E eu tenho um normal. O que ele tem que é legal? Eles são de pelo de... Kolinsky, que é uma Marta lá do pessoal lá do Norte, do mundo, né? Muito bom, viu, galera? Pelo preço. Pelo preço é muito bom. E limpador de pincel. Tudo isso aqui que eu estou falando, você vai achar lá no Mercado RPG. E o limpador de pincel para tinta óleo, para tinta... É a base de água, João. Eu uso esse daqui, ó. Eu sei. Eu uso esse aqui. É muito bom, viu? Inclusive, peguei outro. Peguei outro. Já está guardado. Aquele negócio, né, professor? Como eu não tenho um pincel escado, né? Eu não zelo pelos pincéis. Ah, eu... Eu uso esse aqui até nos meus xing-ling. Não, eu... Assim, é porque como é aquele negócio freem, né? Ih, o João travou, galera. Vamos esperar ele voltar. Espera um pouquinho. Edu! Está compartilhando aqui, Edu. Fica aí com nós, aí. Ele deu uma travada e ele já volta, galera. É coisa da internet. Wallace já aqui. Bem-vindo, Wallace. Beijão para você aí, meu querido. Beijão mesmo. Rapaz do céu. Hoje nós estamos batendo o recorde aqui de inscrições. Saímos de 2.612 e fomos para 2.627 inscritos no canal. Quer dizer, mais de 10 pessoas aqui se inscreveram durante essa live fantástica. Voltou, hein, João? Não, está pronto, pronto. Tinha travado. Vamos embora. Paleta úmida, você usa, João? Quando você pinta aí as seguras? Não. Você não usa a tinta à base de água, João? Nunca usou? Não. Tudo automotivo. Eu aprendi com o Jorge, né? Eu usava sintética. Mas o Jorge usa também. Valeu. Agora, agora, né? É, ele usa. Ele usa. Isso aí. Aerógrafo. Qual que você mais gosta, João Mello? Qual que você indica? Eu passei a vida usando o Bade S150. Eu comprei um GAT, né? Zero, dois. Mas deu problema logo no início. Ficava com espinho. E depois as vedações, né? Prenderam a agulha. Cara, eu... Aí o Jorge, nem o Jorge conseguiu a consertar. Aí eu... Me disse isso. Veio com defeito? Não sei se veio com defeito ou então. Eu não soube usar, entendeu? Alguma coisa aconteceu. O Jorge acha que é o Tina, que chegou lá nas redações. E era borracha. Aí enchou as borrachas. É. Se for de borracha, não tem jeito. É, porque era... Era nos anos 90. Era o início, né? Isso aí. Olha quem colou aqui também. Para assistir você. Norberto. Norberto Júnior. Lá da Atsink. Grande Norberto, que fez aqui todo o trâmite entre o professor Lúdico e a Atsink. Beijão no seu coração. Um abraço, Norberto. Outro plástico modelista que a gente precisa também trazer aqui para uma entrevista. Ele falando aqui... Ele falando aqui... Olha o que eu falo da Gat. Ele também não curte muito a Gat, parece. Não, é porque eu tive a azar. Eu não sei. É, ele não gosta muito da Gat. Não gosta. É, eu não tenho nem que gostar, porque eu não consigo comprar. É... É difícil de comprar. E agora eles estão com problema ainda para entregar, né? Então é difícil. O Samuel também entrando aqui. Samuel Brandão. Boa noite. Parabéns, João. Eu e a Georgia estamos assistindo você aqui. Oxi! É isso aí, macho. E o Norberto falou aqui... Olha, ele falou... Ele teve azar com três Gat. Eita! Aí não dá, né? Às vezes é porque a gente não sabe usar. Eu não... É... Eu não tive problema com o Baja 150. Aí é ruim. Vamos lá, então. Vegetação. O que você usa aí como vegetação quando você vai fazer seus cenários, seus dioramas, seus vinhetas aí, João? Ah, e aí eu aprendi também com o Jorge, né? Usava aquele do índio, né? Do índio, nos pés dele. Era pelo de vassoura. Olha só. Vegetação natural que se adequa à escala. Geralmente pedras, pedras... Não existe escala para pedra. Você pega um pedregulho lá, você traz para a sua basezinha, ela se adequa à escala. Claro. É... Aí a vegetação, muitas plantinhas, tem umas bem delicadas que quando você leva para lá, fica bem, fica bom. Aprendi com o Jorge, aprendi com o Jorge. O Samuel falou, eu sou o marido da Georgia. Falou para você. É porque o Brandão é o mesmo sobrenome do meu patrão, o Nil. Show de bola. E o Leônidas Serqueira colando por aqui também. Boa noite, professor João. Boa noite, Leônidas. Leônidas, pessoal, para você que não conhece, é o dono da LVL. Fique atento a esse nome LVL, que ele está entregando para as melhores lojas do plato de modelismo no Brasil. Tem LVL. Na sua loja não tem? Pega no pé do seu lojista aí para ele ir lá e falar com o Leônidas e adquirir os produtos da LVL Arts. Olha lá, hein? Grande, grande Leônidas, que eu já entrevistei aqui. Ele é ferromodelista. É, bicho. O cara manda bem. Pigmento em pó. Você usa, João? O senhor Fernando América me presenteou uns aqui da Parabellum, né? Que é do João Parabellum, né? Isso, do João Barone. Isso, é João Barone, né? Pois é, ele me presenteou, mas eu nunca usei, entendeu? Então eu ainda tenho que aprender. Tem até aqui na gaveta, ó. Tem que usar, João. Caramba. Uns pequenininhos, ó. Né? Olha aí que show de bola. Vamos ver aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí, né? Muito bom. Tem que usar, João. Pô. É porque o pessoal que usa mais, né? O pessoal de militares e o pessoal da aviação usa pra pintar as portas que ficam ali perto do trem de pouso, né? Que pega muita lama, poeira. Mas eu nunca usei. Ainda tem que aprender. E ferramenta? Você gosta de ferramenta profissional? Você não gosta? Gosta de ferramenta que você adapta? Ou ferramenta do I-99? Ou você mistura tudo, João? Não, assim, eu aprendi com o Jorge. Eu adquiri essa faquinha alfa, né? Desde o início que isso aqui me acompanha. Era numa casa de matéria pra serigrafia. Aí tinha ela lá. Aí eu comprei. Muito bom. O alumínio dela nunca oxidou. Aí, ó. Até hoje comigo. Eu tenho uma aqui que eu comprei faz um tempo. A única coisa que eu não gosto é a trava dela. Ela trava, mas não trava. Você não sente firmeza na travinha. Aonde segura. Então, não senti muito firmeza, não. Ainda tá faltando conseguir uma trava. E pinça, pinça. Eu também ganhei essa aqui. O senhor Fernando Amé. E daí? Faz tempo, viu? Faz tempo isso aqui. Acho que foi antes do ano 2000. Então, aí, ó. Ainda tá comigo. Isso aqui, professor. Isso aqui lá na oficina não dura nem maquetista. É assim, meu... É porque maquete é outra... É assim, o cara, ele se concentra em fazer aquilo ali e para ganhar dinheiro. Então, ele não tem zelo, assim, pelo... Ele acaba com uma pinça dessa em pouco tempo. Eita, nós. Legal. E você já participou de concurso, João? Concursos de próxima do início? Só um. E aí, como é que foi? Só um. Ah, e o seu pé não levou um Mutley que eu fiz grande? Não sei se está mais assim. Aí, ele trouxe a medalha para cá. Mas foi ele que levou. Não interessa. Não interessa o que... Você que ganhou. Foi seu kit que ganhou. Ô, João. Você vai escrever kit aqui no GPC? No Open? É cinco reais a inscrição? Você coloca quantos kits você quiser. Certo. É que eu preciso primeiro entregar os trabalhos aqui para poder entrar dinheiro, né? Então, manda aí para mim as fotos que eu escrevo para você, caramba. Aí, gera uma dívida, né, professor? Primeiro eu tenho primeiro... Ah, é cinco reais. Primeiro eu tenho primeiro... É, mas eu não tenho. Mas eu tenho e escrevo para você. Eu preciso de foto acensua. Frente, trás, esquerda, direita e em cima. Tem que ter pelo menos cinco fotos. A doente eu não tenho para cima, não. Tá? Não, mas tem que ter. É, esses mais antigos que você não tem mais foto, eu acho que não dá mais. Tem que ser esses que você está montando aí. Dificilmente eu tiro foto... Ah, está falando do avião? É, de tudo que você monta aí agora. Não, a escultura, geralmente, eu nunca tiro foto por cima. Eu tiro de frente, de lado, por trás, mas por cima, não. Tá, mas no GPC precisa, né? Porque é aberto. Estou falando desses últimos trabalhos que você fez aí de modelismo, de modelo. Isso aí, isso aí. Mas ainda não terminei. Os três estão aqui para terminar isso. Legal. Então, já vamos entrar aqui nas suas artes aqui. Eu vou começar pelas aquelas duas pinturas que você quer comentar sobre a diferença entre o tempo de um trabalho para outro. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Desenho, né? Exatamente. Vamos começar nos desenhos do homem. Pronto. Essa é a Emily. A única norte-americana que eu conheci. É do ano de 2000 e... Rapaz, se eu não me engano, é de 2004. Aqui, o Pedro Neto ainda falou aqui. Vamos colocar figuras nesse open. Já pedi aqui no começo. Já falei. Estou falando para a galera aí. E a próxima. Aqui, João. Aquela lá que você falou. Aqui é o tempo de pintura, né? Olha isso aqui, pessoal. Não é foto. Isso aqui é desenho do João Mello. Olha isso. Pois é. Pois é. Então, aí, olha a diferença. Quer dizer, isso aqui é um trabalho de um mês. Na verdade, precisamente, 23 dias. E aqui? Aí é quatro dias. E você vê, ó, na roupa dela, os traços tudinhos, os rabiscados. Por quê? Porque é feito muito rápido. Aqui você... Como é que eu posso explicar? Esse aqui, mais apurado, ele tem mais pixels. Tem mais pontos. Para fechar. Eu tenho, assim, numa mesma área, eu botei mais pontos. Mais pixels. João, senhor. Isso aqui parece uma foto, João. Pois é. Meus désemos iniciais eram tudo assim. Caralho. Só que isso aí tornou a parte comercial inviável. Porque quem é que ia pagar 1.200 no dezembro? Ah, tem gente que paga, hein? Tem, mas é uma raridade. Aí eu tinha que torna, para tornar comerciável, eu tinha que reduzir o tempo. É o que está acontecendo com as montais. É o mesmo problema. É o mesmo problema. O problema é que o pessoal se viciou nesse nível e quer que eu traga esse nível para 4 dias. É impossível. Impossível. Ninguém, olha, pergunte o rato, vê se o rato consegue montar um kit uma semana. Duvido, no nível top dele. Consegue não, rapaz. Nógico que não. Está certíssimo em você. Vamos lá. É isso que está acontecendo. O Chique também disse. Aí a bailarina que eu fiz. Foi a última escultura que eu fiz antes de ir atrás de trabalhar com maquete. Olha isso, pessoal. Eu não tinha... Eu tinha só uma arte dela só. Era de meio pé-fio. Não tinha por trás, não tinha por cima, não tinha de lado. Gente do céu, olha aqui. Tem até a textura do lábio. Do lábio, né? Tem. Meu Deus do céu. Que show, cara. Eu fiz em um mês essa daí. É busto, né? Não é completa, né? É busto. Sim, sim. Eu gostaria de pintar esse busto também. Gostaria muito. É, só que a arte que eu tinha dela era uma flor no cabelo e ela tinha um aspecto mais... Mais latino. Aí eu queria que fosse europeia. Aí, quer dizer, você vê a sobrancelha fina, os lábios são mais finos. É diferente. Eu queria um europeia. Eu criei esse rosto. Ele não existe. Fala se o homem manja ou não manja, galera. Olha isso. Aí, professor, eu não tinha uma moça para tirar foto para poder fazer. Aí, o meu irmão pegou aquelas revistas Avon, aquelas revistas de mulher, de batom. Aí, o meu irmão tá aí, ó. Aí tem nariz, tem boca, tem ouvido, tem tudo aí. Foi em cima das revistas Avon que eu peguei o nariz de uma, a boca de outra, a orelha de outra. E montei o rosto. Fantástico, fantástico. Ô, João, muita gente aqui enchendo aqui de elogios para você, tá? Inclusive, o Max falou o seguinte, João, você já pensou em ser o ilustrador de fábricas de kits? Ilustrar a fábrica? Aí tem aquela questão da produção, né? É o caso do Coic, né? Hoje em dia o pessoal usa atrás de computador, né? Ninguém faz mais a pincel, né? Faz também, faz também. Ainda hoje? Não sei não, viu? Acho que faz, sim. Ah, você... Bom... É tudo já no computador, né, Eduard? Ó, auxiliadora Alves Marçal. Parabéns, João. Olha que legal. Obrigado. Pô, o Ronaldo falou, cara, isso é coisa de artista. O Leonas falou, sensacional desenho. Obrigado. O Max falou, igualzinho uma foto, impressionante. O Wallace falou... Obrigado, Max. Que desenho lindo. Quem mais aqui? A Lílian falou... A Lílian falou, espetacular. Lílian, olha isso agora, Lílian, que eu vou mostrar então, Lílian. Ó. É, esse rosto dele, eu achei assim, eu achei que não ficou, não ficou muito bom o rosto. Ficou bom pra caraca, Alex. Não, professor, essa área aqui da boca, assim, essa área da boca não ficou tão realista. Você tá doido, João, tá lindo isso aqui, João. Não, eu, eu, assim, é aquele negócio, professor, aí leva um tempo pra pessoa amadurecer, pra pessoa melhorar, né? Essa aí foi a primeira, a primeira que eu fiz de forma humana. Nunca tinha feito. Espetacular, bicho. Agora, os olhos também, galera. Galera, olha o senhor, ele fez um cioc. João, para, vai, você não... Você veio... Qual o planeta que você veio? Preciso bater um papo com essa galera do planeta aí. Eu vi isso pelo filme do Dança com o Louco. Essa machadinha, professor, quando eu fui atrás, eu tenho um livro aqui que é sobre armas e armaduras. Essa machadinha, quer dizer, os índios, os índios, eles não conheciam metal. Eles conheceram atrás do homem branco. Sim. Era osso. Eles usavam, era primitivo, era osso. Eles, ele, as pontas de flecha, lança, era tudo osso. Aí, essas machadinhas aqui, não eram feitas pelos índios. Eram feitas pelos homens brancos. Aí, os índios iam lá e trocavam. Trocavam por utensílios, né, indígenas. Era assim que eles conseguiam, mas não era feito pelos índios. E aqui, essa grama que você usou é a grama que você falou que pegou de vassoura. É, de pelo de vassoura. E tem umas plantinhas, né, naturais também. Mas, João, que pelo de vassoura? O pelo de vassoura da vassoura, dessas vassouras molinhas, que é sintético? Ou a vassoura de piaçaba, que a gente chama? Ou é aquela outra vassoura amareta? Eu acho... Não, na época, eu acho que era uma vassoura ainda de pelo, de crina de cavalo, na época. Ah, legal. Eu acho que era natural, não era sintético, não. É antiga. Antiga. Olha, o Crazy199, que colou aqui, falou, parabéns, talentoso demais. Concordo com você, meu querido. Concordo. Wallace, Jack, falou, nem olha os meus, então. Está fantástica, ele falou. Obrigado, Wallace. Caraca, velho. Olha isso, pessoal. Ele fala que não está muito bom. Imagina, imagina se o homem ganhasse para fazer isso, hein, galera? Agora, os palitos aí é grafite, é novo. As bolinhas... Se apareceu um cara rico, para fazer que nem antigamente, que eles faziam lá com os artistas, o cara era muito rico, ele apadrinhava um artista e dava tudo para o cara sobreviver. Você já ouviu falar disso, né? Era na Idade Média, né? Pois é. O Da Vinci, né, assim, as pessoas ricas contratavam, né? Sustentavam o artista. Nós temos que achar um magnata brasileiro aqui para apadrinhar o João, apadrinhar essa galera aí, o Jorge. Na época do Da Vinci, a nobreza encomendava os trabalhos. Ele era sustentado pelo pessoal rico. Então. Esse aqui a gente já viu. Olha isso, pessoal. Foi a última. Você está... 2016. Que espetáculo. Tem 70 centímetros, é metade do tamanho. Uau. Era do resto. Daí foi a encomenda do Júlio. O Júlio é do Rio. Caramba, velho. Aí, só de pesquisa, foi um mês. Só de pesquisa. Entrei em museu para ver os ossos. Como eram os dentes. Quantos dentes eram. Matheus, isso aí tomou tempo. Imagino. Parabéns. Olha aqui o Pedro. Ele falou que você é um Misenas. Misenas. O Roll 3D Print. Me sentindo em uma exposição de arte. Parabéns. Obrigado. Cara, você falou tudo. Você matou a pobre. Eu vou fechar a live. Falou tudo, cara. É uma exposição de arte mesmo. O Crazy199 falou que estudou muito a anatomia. Ele acabou de falar. Estudou pra caraca. Estudei, né? Porque você tem que saber osso, músculo. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O Max falou o seguinte. Já lhe disse, João. Se eu fosse rico, lhe ajudaria em tudo. Tudo que você faz não tem falhas, erros. Seja o que for. Eu também posso assinar a ideia. É porque eu sempre faço. Eu sempre faço é pra poder tirar fotos macro, entendeu? Aí, se tiver um defeito, a foto vai mostrar. Olha isso, pessoal. Aí foi o Carcara, uma paisagem do sertão. Isso aí foi no ano... Acho que foi no ano... Foi na mesma época do OBLX, 2001. Olha que... Aí foi 70 dias aí. Olha, a árvore... Eu acho que eu consigo chegar com 30% dessa árvore aí. Essa árvore aí, eu peguei um galho lá no terreno que o Jorge morava, porque era a terra de... Ah, tá, você não esculpiu. Não, eu peguei um galho o mais detalhado possível e depois eu adicionei mais galhos em arame. Entendi, entendi. Porque não existe galho natural tão rico em ramificações que sirva pra escala. Você não vai conseguir achar. Sim. Olha aqui, o Jonatas Leão. Espetacular. Obrigado, Tom. Vou aumentar mais o tamanho disso aí. Carcara foi 10 dias. Edu Félix falou... Parabéns, Jon. Você é um artista de primeira qualidade. Ganhei aqui mais um pra me espelhar. Olha que legal. Obrigado, Edu. Edu, você virar padrinho do professor lúdico, a partir de 5 reais, você já bate papo com ele todo dia lá no nosso grupo, a nossa família lúdica. E aí você é muito bem-vindo. Carne e pau, né? Aí o Valto falou... Eu já falei, o João Melo tem muita coisa a falar. Um mestre com esculturas e figuras. Sempre em busca da perfeição. Falou tudo. Ronaldo sempre quis aprender a fazer árvores. Nunca consegui. Ronaldo! Meu querido! Tem aí o vídeo do professor ensinando a fazer árvore, véi. É restrito só pra você que é padrinho. Você não viu ainda? Tem o professor de maquete também, né? Que faz, né? É. Aqui dá pra fazer de arame. É facinho, cara. Vamos lá. Vamos mais... Mais coisas lindas. Olha aí, pessoal. Daí é a visão geral. Essa foto é de 2001 com a câmera desse meu amigo. Era lá na garagem, né? A garagem era fechada, eu trabalhava lá. Show. Aí eu se piso aí, professor, voltando aí. Tá vendo? Se piso aí, eu aprendi com o Jorge. O que que é? Conta pra nós. Como é que você fez? Ah, isso aí é tijolo. Tijolo esmiuçado. Com matelo. Aprendi com ele. E aí como que cola? Cola branca. Diluída, diluída, diluída. Você faz uma pasta com ele e coloca? Ou você coloca a cola e polvilha? Não, você joga. Primeiro você joga uma camada de cola, depois você joga com a mão. É... Não existe assim... É aleatório, né? A grânula você joga em todo canto. Aí você vai jogando, depois... Quando você terminar de jogar, você começa a pingar. Depois cola bem por cima. Pra poder... Colar bem tudo. Você encharca. Você encharca. Você não... Não mergulha, né? Você joga bastante cola que... Você veja que molhou tudo. Aí é esperar secar. Olha aqui, o... O mestre Arthur Vicente... Ele falou o seguinte... Boa noite e parabéns pelos trabalhos. Excelente entrevista. Obrigado, Arthur. Valeu, cara. Valeu. Eu aqui sou só o bobo da corte. Sou só o bobo. Quem tá aqui... Aqui quem brilha é o convidado, hein, Arthur? Ah, pacha preta aqui no jiu-jitsu. Aqui, Conad. Vamos lá. Eu acho que é, né? Vamos continuar aqui. Opa! Vamos lá. Mais um desenho espetacular. Minha mãe. Minha mãe. Nunca terminei esse desenho. Show de bola, hein? Show de bola. Parabéns. Parabéns mesmo. É a 3 aí. É a 3 aí. Caraca, velho. Outro desenho que ele... Vou adiviar pro professor Lutico aqui. Olha aí que show. Tinha uma lojinha aqui em casa. Aí eu tava desenhando esse arca. Aí entra um casal, né? Aí a esposa do cara, né? O cara, ele fazia 10 também, mas não sei que 10 é que ele fazia. Aí ela... Olha aí, ó. Tu consegue fazer isso aqui? Aí o cara consigo, não. Ela consegue, sim. Ai, ai, ai. Vamos lá. O João é uma figuraça. Mas olha, pessoal, vocês estão vendo aqui o estudo que ele fez aqui de sombra? Vocês estão sacando aqui? Ele fez a sombra até aqui da corda do arco, ó. Da corda. Pô, fantástico, João. Fantástico, fantástico. Parabéns. Vamos... Deixa eu ver se... Ah, vou por mais desenhos aqui. Olha aí, uma arte. Esse aqui ficou meio cubismo aqui, João? João? Pronto, voltou. Bacana. Essa aqui é uma arte mais moderna, né, João? É, é uma coruja. É assim, é tipo no outro planeta. Porque, assim, como a gente vive num mundo de muita violência, né? Eu ficava... Cara, eu vou levar essa minha coruja pra um mundo que não tenha violência. Que ela possa ficar em paz. Aí... Eu fiz tipo... Eu batizei de coruja espacial. É uma coruja em outro planeta. Espetacular. Uma ideia fantástica. Vamos lá. Vamos pro outro desenho que você me enviou aqui. Que agora é pra arrebentar a boca do balão. Ah, e é o Olineide. É da minha família, velho. Olineide Pinheiro. Muito bom. Muito bom. Espetacular. Vamos nos kits agora, João? Ah, certo. Vamos nos kits, peraí. Deixa eu voltar aqui. Mais um. Aqui. Parece que pouca gente tá aqui, né? De faltar vezes tanta propaganda que eu fiz. Parece que pouca gente entrou. Não, mas depois, na semana, eles vão assistindo, João. No gravado. É bom também pra nós. É a gente que eu mandei. É. Isso aí. Aí é um Salamander. Da Tamiya, na 148. Eu fiz isso aí por ser ouvido, tá, Cravo? Isso aí. E... Tem superchat aqui também, pessoal. Tem o superchat aqui pra pagar aqui uma cervejinha pro professor, né? Pra pagar aqui o leitinho das crianças, hein? Superchat aí, não esqueça. Hoje tem que sair o superchat aqui, rapaz. Dá com pau, né? Hoje tem que sair aqui. Porque o homem que eu trouxe aqui não é fácil, não, galera. O rato tá fazendo ele na 32. Esse daqui é qual? Qual que é a escala? É o Salamander. Da juventude. A juventude de rico é bicho. Não. Esse aqui que você tá fazendo, qual a escala aqui é? 48. Da Tamiya. Olha aí, galera. Olha a perfeição aqui. O escape. É, nesse tempo aí ainda não tinha, né, o... O marmorização, né? As técnicas que são melhores hoje, né? Eu nessa época não conhecia. Ainda pintava o relevo com preto, ó. Ficou muito forte, né? As ranhuras, né? Ficaram muito fortes. Quem usava preto? Ô, Jorge, ele tá carregado de bomba? Não, não. João, perdão. Só com os canhões aqui, de 20 milímetros. Ah, porque... Mas ele é um avião pesado. Porque você fez até que a roda aqui, ó. Não, é porque um avião desse pesa num mínimo duas toneladas. Uma tonela de 800. Aí amassa. Pois é. O pneu é pneumático, né? Com câmera de ar. Não tem como. Aqui é o... O Obelix, né? O Obelix. Sabe ali, ali, o Obelix sem um asterix e depois entrou. Aí não, o originário é esse aí. Espetáculo. Do outro lado. Aí é o Elso 27. Mostrando a cabine, né? Toda essa parte da cabine fui eu. Escrete. Aí o painel aqui da frente é escrete. Caraca, velho. Escrete. Essas bordinhas aqui também, ó. Essas bordinhas é escrete. Aonde, João? É papel, papel. Aqui, ó. Essas beiradinhas aí. Isso é papel. Caraca. Essa torneirinha aqui, ó. Bem em cima. Essa torneirinha prateadazinha aqui é escrete. Essa... Esse radar, sei lá o que é. Esse inchaço aqui, ó. Pé da cadeira. Enconta na cadeira. É escrete. Show. É desse avião aqui. Aí é finalizado, né? Lá no Alexandre. Aí essa camuflagem aí foi o Alexandre. Essa pintura final foi o Alexandre. Essa parte metálica com os rebites fui eu, né? Essa é a parte metálica do canhão, né? Aí fui eu. A cabine e essa parte do canhão fui eu. Show. Legal. Eu acho legal que vocês fazem em conjunto também as coisas. Eu acho muito legal isso. Não. Aí no caso é porque o dono se cansou, né, professor? Já tava no quarto ano já esse kit. Aí ele... Dá de volta. É. Eu trabalhava na oficina, não tinha tempo. Era mal. Aconteceu muito. Muitos percalços aconteceram. Que atrapalharam. Infelizmente, né? Essa parte metálica aí, tudo fui eu. Olha aqui, Roberto Carvalho Francisco chegando por aqui. Fala, João. Direto do grupo do Lex. Rapaz, você é muito talentoso. Parabéns. E aí, Roberto. O Aeroplastic falou. Sérgio Luiz, de Fortaleza. Aqui, ó. Tem um de Fortaleza aí, ó. Tem, tem. Olha aí. Ah, ele é um sérgio até pediu até pra falar da Aerol. Eu acho que é um canal dele, ó. É, pois é. Aqui, o Edu Félix falou que vai apadrinhar, sim, o professor. Tamo junto. É, isso aí, Edu. Todos vocês que estão aqui na área estão convidados pra virar padrinho do professor Lúdico. Todos e padrinhas também são muito bem-vindos. Nós temos várias madrinhas lá, tá? Não fique canhada, não. Que você não vai estar sozinho lá, não. Pode ir lá, sim. Essa é a nossa padrinha, viu? É... O Walter falou o seguinte, este avião era um caça-leve com apenas dois canhões. Legal. É, o Salamander, no caso. Olha aí, o Manuel Plástico. Boa noite, professor Lúdico. E para o convidado João Melo, abraço de Portugal. Olha aí, Manuel. Obrigado aí, Manuel. Vou entrevistar o Manuel. Vou entrevistar mais um português em novembro. Fique, aguardem. Carlos. Carlos aí de Portugal. Conhece o Manuel? Vou entrevistar ele. Falei com ele hoje. Eu sou a minha família das marras, estive de Portugal. Melo. Melo. Olha quem colou aqui. E aí, Chiquito. Passando para dar uma boa noite para os meus dois amigos, grande Chiquito Bruno Chiquito. Amanhã assisto no gravado na íntegra. É isso aí, meu querido. E aí, Chiquito. Beijão para você. Grande Chiquito. Agora o Chiquito está focado na impressão 3D, viu? E já começou a fazer graça. Dizem que não vai fazer miniatura para nós. Como assim, né? Como assim? Arthur Vidal colando por aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Arthur. Boa noite, João. Mandou uma boa noite para você. Boa noite, Arthur. E aqui o Jônatas Leão. 51 likes. Teremos novo recorde até o final da live? De like, acho que sim. De pessoas assistindo, ainda não. Mas é uma das grandes entrevistas, João. Já chegou a 70, né, professor? Já chegou a 60. Não, acho que... Não lembro. Acho que é 70. Acho que foi... Acho que eu já vi 70. As que tiveram mais foi do Rato e dos meninos lá de board game do Covil dos Jogos. Foi as duas que mais tiveram. Por enquanto, né? Vamos bater esse recorde aí. Mas pode ser que tenha mais. É que eu não fico guardando na cabeça. Arte odontológica chegando por aqui. Boa noite, arte odontológica. Estou esperando que você falou que ia mandar para mim uns trecos aí de... De... De dentista. Para eu colocar nas minhas ferramentas. Estou esperando, hein? Se não falou, está falado. O que o Walter falou? A participação dos irmãos lusos é esperada por todos os brasileiros. Claro. Claro, lógico. Eu vou chamá-los também. Vamos continuar aqui. Uh, rapaz do céu. Esse aí eu fiz em 40 dias. Mesmo com melhoria. Mesmo com melhoria eu fiz em 40 dias. Espetacular. O Maurício Camargo voltando por aqui. É padrinho. Um beijo, a benção aí, padrinho. Grande Maurício. Grande Maurício. Colou aqui. Olha, rapaz. Você está doido? Pessoal, o Chiquito passou aqui. Não se esqueça que amanhã, às 4 horas da tarde, tem também live com o Chiquito. Olha aí que legal, rapaz. Ficou lindo. O Chiquito é um helicóptero de resgate da década de 70. Início, início, 70, 71, por aí. Olha isso. Eu tinha que fabricar esses pintudinhos. Não, não. Só tinha por um lado. Oxi. O que fazer? Eita, nós. Aí, eu vi 17. Caraca, cara. Uma delas, né? Foram duas, né? Que metal aí, da hora. Aqui, ó, Jomelo. Isso que eu estou falando aqui, ó. Você sempre dá uma raspadinha aqui no pneu. É porque o bicho pesa, né, professor? Então, isso que eu estou falando. Legal. E, assim, quando o pessoal não rebaixa o pneu, a gente diz, ah, faz isso aí só pode ser pneu de trem. Porque, meu amigo, isso aí, ó, é tonelada. Não sei quantas toneladas são aí, meu amigo. Tá certo. Vamos lá. Quem é esse, Jomel, figura? Olha isso, né? Aí, a torre da artilharia na barriga, né? Ele está virado, né? É a torre ali do artilheiro da barriga. É 72, viu aí? Tá. Olha isso, professor. Foi três meses. Três meses, aí. Tem que escrever isso aí no Open. Vamos lá. E agora, pessoal, vou mostrar aqui os últimos trabalhos do Jom. Ó. Skyhader. Aí, foi dois meses, aí. Ah, coisa linda, hein, galera? Fala a verdade, hein? Ó, o Ronaldo falou que ele faz também esse esquema do pneu aquecendo ele. Ele aquece o pneu e... Beleza. É perigoso, não é? Olha aqui, ó. Olha aqui o nosso amigo chileno colando por aqui. Saudações do Chile, professor. Ó, você chegou atrasado hoje aqui? Marcelo. Caraca. Tá sentindo essa coisa. Chile lá é mais forte no plástico. Tem até uma loja zona lá que não tem aqui. É. Mas eles não mandam pra cá. Já tentei. Ele indicou pra mim aqui umas lojas. Olha aí, o Fuel Models. Boa noite, senhores. Boa noite, Fuel Models. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal. Aí, obrigado pela sua inscrição. É de todos que estão aqui hoje. Caramba, estamos batendo o recorde de inscrição. Rapaz do céu, olha aí. Ontem tinha 2.612 e hoje aqui durante a live foi pra... 19 pessoas se inscreveram. Falta uma pra dar 20. Falta uma pra dar 20 inscritos aqui. Hoje no canal. Acorda de louco. Olha, o Manuel falou, na simulação do peso do pneu também pode aplicar calor. Fica show. Ah, valeu, Manuel. Obrigado aí pela dica. Henrique, o Max falou, João, cadê o Constellation? Eita. Constellation, eu não sei se eu salvei a foto nos álbuns. Eu teria que minimizar, né, professor? Pra mandar pro senhor, pra aplicar a foto aí, né? Pode minimizar aí e mandar. Deixa eu só mostrar o próximo trabalho que ele mandou aqui pra nós. Só pra vocês cair o queixo dos seis aí. Olha aí. Aí é o do Senna. Faz pouco tempo esse aí. Esse aí foi um mês. E olha que legal. Olha que legal o que eu falo aqui sempre. Você já fala da hora. Espera só um minutinho. Desculpa. O meu amigo lá do Chile, o Marcelo, falou que ele está com o pai dele assistindo o programa. Isso é fantástico. Não é? Assistindo em família. Que nem o Jorge lá tá assistindo com a esposa dele. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo nós aqui em família. Sejam bem-vindos. Pode falar aí, João. Desculpa ter te cortado. Fala aí dessa obra de aula. Esse aí levei um mês. Foi só um carro com as figuras, né? Foi um mês de trabalho ali. Olha aí, pessoal. O Ayrton ali. Espetáculo. Eu não faço nem um ano. Muito bem. Parabéns mesmo, João. Lindão. Isso aí. Vê se eu acho Constellation aqui. Isso aí. O Jonas falou, essa eu acompanhei pelo grupo dos padrinhos. É, eu também. Também. Espetáculo. Espetáculo. É, o João, você quer mandar o Constellation? Eu espero. Eu tô procurando aqui. Tá, então vai procurando aí enquanto nós vamos fazer aqui um Mercedes. Pessoal, não se esqueçam, então, enquanto o João tá procurando lá, eu vou deixar aqui essa imagem pra vocês e vou botar pra gente fazer aqui um pequeno, uma pequena... Ih, caramba, aí sumiu ali, ficou na cara do João. Aí não vale. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, pessoal, não vamos esquecer aí. Se você quiser apoiar o professor Lúdico, é só correr lá no apoia.se, barra, professor Lúdico, fazer sua contribuição a esse projeto do hobby. Isso aqui é um projeto que a gente tá fazendo, a gente começou a fazer no ano passado, pra enriquecimento do hobby, né? Em prol do hobby, tudo aquilo que ele já deu pro professor, recuperação de depressão e tal, enfim, né? Tudo que me deu, estou dando de volta e ganhando mais ainda no repeteco de volta ainda pro professor. Então, se você tá gostando, quer ajudar a gente aqui a pagar nossas continhas de luz, aqui e tal, pá, né? Vai lá no Após Professor e faça sua contribuição a partir de cinco reais. Você já tem direito a participar de lives exclusivas, apenas para padrinhos e madrinhas. Você tem direito a eventuais promoções dentro ali, junto só de padrinho. Eu, semana passada, no sábado, fiz sorteios aqui entre os padrinhos, né? Foram quatro felizardos. Então, eventualmente, a gente tem essa parada aí. Também você vai participar do WhatsApp do grupo da Família Lúdica, do professor Lúdico, né? Você poderá participar também, se você desejar. E, além disso, se você fizer a contribuição a partir de dez reais... O que é dez reais, né? O que é dez reais? Dez reais você tem... Como o João, o João já fez isso. 10% de desconto na Comitiva dos Dragões, 10% de desconto na Lima Hobbes, 10% de desconto no Mercado RPG, 15% de desconto na Decalcus Brasil, 5% de desconto na Atsink, 10% na Sabit, 10% na Greenstuff World, 20% na Zen Art e 10% na Acessórios BG. Então, corra e faça lá a sua contribuição para a gente, para nós continuarmos aqui com o canal. Firme e forte, não desistir jamais e continuar, porque tem muita gente para entrevistar, tem muito camarada aí, espetacular. E agora ainda, com o pessoal do Chile assistindo, o pessoal de Portugal, rapaz, agora o céu é o limite do professor Lutico para nós aqui. Certo? João, conseguiu achar aí? João? Estava me escutando, João? Ih, travou de novo. Vamos esperar ele voltar? Eu já estou aqui com o zap ligado dele. Se ele mandar alguma coisa, já vejo. O Marcos tem que mandar de novo para o pessoal. Qual? O Constellation, não consegui achar, não. Não conseguiu? Tudo bem, então. Não tem problema. João, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Todo mundo percebeu aqui a sua... Olha aí! Olha aí! Merecido! Mil coroas chilenas. Acho que é isso que fala, né? Acho que é coroas. Coroas. Pesos! Pesos chilenos! Aí, galera, que legal! Pesos chilenos. Mirlão, professor Lutico. Isso aí, papo. Ficar firme e forte aqui no canal. Está na hora do chileno também se tornar o padrinho do professor Lutico, hein? Lá, não apoia-se. É, bicho. Para entrar na nossa família aqui e falar um monte para nós aqui. Olha o Zé Carlos chegando aqui. Outro padrinho do professor Lutico. Olha como o Zé. Lindo trabalho seu aqui, tá? E aí, professor, antes de... E o Max perguntou... Pode falar, pode falar. Pode falar, fala. Antes de encerrar, por exemplo, eu mostrei a foto da minha mãe, né? Minha mãe, mas a nossa mãe que nos criou, né? Nós fomos adotados, né? Foi essa daqui. Olha aí. João, não está dando para ver direito, João. Você não tem uma foto dela aí para mandar para a gente? Não tem um não. Eu teria que tirar pelo telefone aqui e mandar para o senhor. Pode ser? Pode ser. Tira aí. Então, pronto. Olha, o Manuel falou o seguinte. Uma dica com um ferro de soldar. Dá para muitos efeitos. Inclusive, simular solda dos pneus, dos blindados, da blindagem. E efeitos dos buracos dos projetos. Criando buracos... Manuel, não conta isso aí agora, Manuel. Deixa você falar na sua entrevista, cara. Está queimando pauta, mano. Brincadeira, brincadeira. Quem mais aqui? Ah, o Max perguntou para você assim. E as locomotivas que você fez para o Simão? Eita, mano. Não tem como mandar, não. Aí eu ainda tenho que procurar as fotos. Beleza. O Marcelo lá do Chile falou que o pai dele mandou um forte abraço para nós. Então, um beijo aí para o paizão aí do Marcelo. Um abraço aqui do Brasil para vocês aí, queridos chilenos aí, né? Nossos irmãos aqui, latinos-americanos, né? Nesse país aí fantástico, né? Com uma história aí milenar, né? Isso aí. Show de bola. Peraí, professor. Só estou procurando o senhor aqui. É muita gente. Beleza. Escreve aí no Procura aí. Gordo maluco. Aí você acha eu aí. O Max também perguntou aqui. João, vou passar em sua casa para a gente fazer uma inscrição no Open. Isso mesmo. Vai lá, Max. Ajuda ele. A Ronaldo Alves... Peraí, peraí, professor. Eu vou tirar as fotos, viu? Tá. Super strike aqui para nós. Super strike aqui para nós. Olha eu. Não estou aparecendo mais na imagem. Olha o goido burro. Clicou ali e deixou só o homem ali. Eita, professor. Isso é maluco. Isso aí. Isso aí. Aqui, aqui. Aqui tanto faz. Aqui no nosso canal. É preciso até deixar uma deixa aqui. Vocês que gostam de convidar. De indicar pessoas aqui para o professor Lúdico para entrevistar. Deixe bem claro quando vocês forem fazer um pré-convite. E antes de enviar para mim a pessoa que você quer que eu entreviste. Primeiro. Fale com a pessoa. Explique o que é aqui o canal do professor Lúdico. O que é essa parte do canal, né? Explique que aqui não é... Estamos entrevistando hoje um artista aqui espetacular. Mas não interessa. Ah, eu não quero participar. Porque eu sou novato ainda. A minha arte não é tão boa como o último que você mostrou. Não é nada disso. Aqui o canal é para apresentar novatos, intermediários e experientes. Tá, galera? É para todo mundo. Para todos os gêneros. Todas as idades. Todas as raças. Tá bom, galera? Então, deixa isso bem claro. Que a ideia é essa. Fazer com que a gente faça um almanac aqui de conhecimento. Um almanac para vocês conhecerem as pessoas. Então, são as pessoas que fazem o hobby. Tá bom? Então, tanto faz se você... Ah, eu não tenho tanta qualidade. Não interessa. A sua qualidade é a qualidade que você... Que é mais importante que é o quê? Praticar os hobbies. Tá bom? Então, vamos lá. Conseguiu? Peraí. Estou tirando a foto da minha mãe mesmo. Aê! Aqui, ó. Veio. Vou mostrar para a galera. Aí você fala aí, João. Sobre ela aí. O que você quer falar. Vamos lá. Vamos buscar aqui no Downloads. Vou mostrar agora. Essa aqui, João. Pois é. Essa daí é a nossa mãe que nos criou. Ela morava na mesma casa do nosso avô. Aí, no leito de morte, a nossa mãe pediu para ela tomar de conta da minha mãe. E aí, gente? Caramba, hein? E a outra? A outra é a nossa mãe mesmo. Deixa eu pegar lá, que ele não carregou. Peraí. Aqui. Isso. Aí, ela. A minha irmã aparece com ela. Olha aí, que show. Aí, a minha mãe. Ela é melo. O Manuel, ele deve conhecer os melos, né? Porque a família melo é das mais antigas de Portugal. Show. Porque o Manuel não é de lá, né? De Portugal. É. É das famílias mais antigas. Aqui as duas mães do João melo. Parabéns, João. Parabéns. O que mais aqui? O Jorge Miguel falou. Ótimo programa. Parabéns, meu amigo João. Abraço boas. Eu não falei tchau ainda, Jorge Miguel. Pode ficar aí. Espera um pouquinho. Obrigado aí, Jorge. O Anderson Batata colando por aqui. Boa noite, professor. Boa noite, João. João, Batata. Pega desde o começo, depois dessa entrevista, que tá top, hein? Quem perdeu aí. Quem mais falando aqui? O Henrique já falou. O Barbie falou. Parabéns, João. Trabalhos excelentes, ricos em detalhes. Realmente, você é bem perfeccionista. Olha aí que show. Obrigado. O Max falou. Fica tranquilo, professor. Vejo isso com ele. Então, um beijo, um abraço, professor Lúdico. E um troféu joinha do Lúdico aqui pra você. Ganhou 100 pontos, Lúdicos, Max. Obrigado aí pela força aí. Manuel Plast, que também gosto muito de locomotivas. Também sou ferromodelista. Em escala N1 barra 160. Olha que loucura. Legal. Nós vamos fazer, então, já pode ser duas entrevistas aí, Manuel. Um de plástico e outro de ferro. João Miguel, ótimo programa. Parabéns, meu amigo João. Ah, ele já falou já. E eu já li, né? Li de novo. E Ivan falando aqui. Parabéns ao João e ao professor pela entrevista. Grande abraço a todos. Valeu, Ivan. Obrigado pela sua presença e sua inscrição aqui no nosso canal. Manuel Plast, que mais uma excelente entrevista. Trabalhos top master do João Melo. Concordo. Obrigado. Batata. O João é um cara sensacional. Atencioso com os novatos, como eu. Sempre trocamos ideias nos grupos de WhatsApp da vida. E deu risada. É isso aí. E o Max falou. João, mostra aí dois kits que você está finalizando. Mostra aí, então. Tem o Rick Enio aqui, né? Nossa, vem pra nós aí. Olha lá, galera. Deixa eu até colocar assim, ó. Tem o Pedro em 39, né? Uuuh, lá lá. Ó, segura, João. Segura, hein? Agora não passava. Porque tem muita luz, né? Está com muita luz, né? Segura ele com a mão, João. Pelo amor de Deus. Show de bola. Agora está com muita luz. Não, mas está dando pra ver, João. Está dando pra ver, João. Está dando. Espetáculo. E o outro? E o outro, João? Mostra pra nós o outro. P-39. Da Eduardo, esse. Um 48. Ah, lindo. Pega com cuidado, João. Pega com cuidado, pelo amor de Deus. É, que se quebra essa... Como diz o pessoal, né? Nessas alturas do campeonato, né? Pelo amor de Deus. O Jorge, que se patifou no chão, no polimento, que ele chorou igual a criança. O Jorge disse, eu chorei igual um menino. Olha, espetacular. O Alisson perguntou, como faz pra encomendar algo com você? O WhatsApp, Instagram ou curte? Cara, está aqui na descrição do vídeo. Até vou dar uma olhada. Eu botei o Facebook, né? Deixa eu ver. Não lembro se eu botei o WhatsApp. Ele colocou o Facebook dele, João Melo de Moura, e colocou também o e-mail. Entre em contato com esses dois e-mails. Está aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei o WhatsApp, porque já é tão carregado, né? Sim, sim, sim. Não tem que ter colocado, né, professor? Não, isso aí é assim, sabe? Ah, mas tem o e-mail, tem o Facebook, ele já entra em contato. Ah, ele só entra em contato com ele aí. Uma força aí pro meu amigo aí. Não, aí se quiser o WhatsApp, o número é esse. É o 85 de Fortaleza, né? Que é o número, né? 085-99-408-1001. Você quer que eu ponha aqui? O WhatsApp é esse. É, o telefone, né? O número, né? 85-99-408-1001. Mas você quer que eu coloque aqui no chat? Pode ser, pode ser. Peraí que eu vou colocar pra galera. Opa, aqui, 85, tá? 85-99-408-1001. Aí, Alisson, tá aí o zap do homem. Opa, coloquei errado. Eita, caraca. Pronto. Tá aí. Pra você. Copia aí. Certo? João, quero agradecer aqui, então. Parabéns pelo seu trabalho e suas considerações finais, meu querido amigo. Vamos trocar de lado. Agradeço a oportunidade. Primeira vez, né? Primeira entrevista que eu concedo. Nunca tinha feito entrevista nenhuma. Olha. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Pô. E, quem sabe, né? Ocorram outras, né? Outras entrevistas. João, última pergunta pra você. Agora, esse aqui eu já fiz. Sempre que eu moro é padrinho. Por que ser padrinho do professor Lúdico? Por que você escolheu ser meu padrinho? Por que ser padrinho? É porque o seu canal une, né? Une o pessoal, né? Muita gente eu não conhecia. Eu não conhecia o Rato, não conhecia a Luísa. Não conhecia a Vanessa, não conhecia as madrinhas, né? Não conhecia a... Esqueci a outra. Ale? É. Alessandro, né? Alessandro. Não conhecia a Alessandro. A Alessandro, ela parece um pouquinho com a minha prima quando era mais jovem. Minha prima Alda. Alda Melo. Certo. Parece um pouquinho com ela. Olha que show. É, muita gente, né? Não conhecia o pessoal. Aí o seu canal, ele une, né? Ele aproxima, né? Torna, como é que a gente chama? A gente... O seu canal, ele proporciona um encontro social. Evento social, pronto. A gente chama de evento social. Show de bola. Show de bola. Então, João, quero agradecer aqui, primeiro, você foi um dos primeiros a acreditar no projeto, né? Se eu não me engano, um dos dez primeiros. Você entrou. Eu nem sabia. Você entrou. Você entrou, é, cara. Se não for entre os dez primeiros, tá entre os quinze primeiros. Quero agradecer aqui todo esse tempo que você vem me ajudando aqui com o canal, né? Parabenizar você pelo seu esforço em se manter no hobby, que a gente sabe das suas dificuldades aí, né? Se você aí quer contratar um cara que trabalha bem pra caramba com maquetes, tá aí, João Mello. Se você é dono de uma empresa ferrada, tá aí o João Mello aí. Se você tá precisando de um desenhista espetacular, tá o João Mello aí. Aí prepara o bolso e paga o que merece, né? Vem com churumelas, não, pra querer pagar dinheiro de... entendeu, né? É porque é a realidade, né, professor? É. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela ganha, praticamente, um estresse. João, artista do seu nível tem que ganhar bem e ir bem pra caramba. E pronto, acabou. Tá bom? Então, quero agradecer você, parabenizar seus trabalhos. Quero agradecer a sua presença aqui na live também, que foi tão importante, né? Eu tava bastante ansioso por essa live, porque você é um espetacular artista, um grande amigo que eu fiz aqui no hobby. Quem sabe um dia eu vou te conhecer pessoalmente, né? Pra te dar um abração, pra gente comer alguma coisa e contar umas mentiras, né? É, assim, quando eu conheci o Jorge, quando eu conheci o Jorge, foi a primeira vez que eu fui lá, ele me achou, assim, um cara muito sério, porque... A família da gente, ela sempre foi muito... A gente teve a educação bem rígida, assim. A gente foi aletado na igreja, né? Aí tinha muita... Dá ilão pro canal nosso aqui, pra nós dividir aqui pra tomar uma cerveja. A gente foi criado com os princípios da igreja, né? Então, é aquele negócio, o cuidado, né? Com a criança, de educar pro bom caminho, né? E a nossa mãe, ela já tinha uma educação daquele negócio. Hora pra dormir, hora pra levantar, hora pra almoçar, hora pra merendar. Tudo tinha um horário. Não era uma... Não era uma anarquia. Era tudo... Tinha regras, né? A gente foi educado assim, então... A gente não teve, assim, um lar muito de brincadeiras. Era muito sério. Então, quando o Jorge me conheceu, eu era muito sério, muito fechado. Aí ele disse, rapaz, vamos... Assim, a vida já é tão... Tão sofrida, cara. A gente fica levando tudo a sério, cara. Aí eu aprendi muito a brincar com o Jorge. Tá certo. E fazer pegadinha. E fazer pegadinha também. Ele ensinou pra mim aqui como usar o algodão com super cola, mas esqueceu de falar pra mim... Ó, se protege aí. Queimou tudo no nariz, pessoal. É porque é aquele negócio assim, você tinha que botar o algodão pouco, né? E tinha que ter baixado primeiro. Não, eu sei. Mas eu digo, aquele dia nós dois rimos pra caramba, lembra? É, porque ali eu ainda tava no início. Eu tava no início das lives. Eu nunca tinha participado de live. Aí eu fiquei muito nervoso e... Ô, louco. É, assim, quando a gente não tá acostumado... Quando a gente não tá acostumado... Quando eu era jovem, professor, eu não tinha coragem nem de me dirigir a uma secretária. Eu fui uma vez com um cara num hotel, aí eles perguntavam à menina ali. Aí eu não tinha coragem de falar com a menina. Olha só, cara. Não tinha. Tá certo. Senhor João Melo, suas considerações finais, meu querido? Agradecer ao pessoal que participou, ao pessoal que gostou dos trabalhos. Agradecer a oportunidade, né? Pra mostrar, né? Meu trabalho. Agradecer a... Pelos amigos, né? Que eu conheci, né? Tanto do seu canal, como dos grupos, né? Como na mão, no tempo que a gente era jovem, né? Não tinha essa oportunidade e vivia numa ilha. O Jorge, o Jorge disse que só conheceu outros. Porque ele foi comprar lá na loja, ele ficou lá, esperando aparecer outro. Porque todas as vezes que eu fui na loja americana, eu nunca vi nenhum. Parece que só existia eu. Legal. Já foi... A gente já foi se conhecer... Assim, eu já tinha meus 30 quando eu fui conhecer o Jorge. Tava 29, 30. Show de bola. Ó, João. Aqui, ó. O Manuel falou que mandou um convite pra você de amizade lá no Facebook. E ele mandou avisar que a foto dele é um salamander HE162, tá? Que ele mandou lá o convite, pra você aceitar. O Max falou que amanhã ele passa aí na sua casa pra tomar umas geladas e comemorar a sua entrevista. Ó lá, Max. É, tem que tomar gelada, hein, professor? Obrigado, Maria. A Maria falou parabéns. O Walter Andrade falou mais outro gol de entrevista. Parabéns, professor Lutz. Obrigado. Beijo. Abraço forte, João Melo. Valeu, Walter. Terça-feira tem mais, que eu já vou mostrar aqui. Que eu esqueci de falar. E o Alisson falou... Volta bem, mestre Max. Vamos comer aquele espetinho top com o mestre João. Ai! Show de bola. Boa noite, Dona Ivanilda. O Guilherme Carlos Sabá. Boa noite a todos. Boa noite, Walter. Não pude assistir ao vivo, mas vou assistir ao vídeo. Valeu, Guilherme. Pega aí, porque foi sensacional essa entrevista. Sérgio Pena, show. Manuel Plástico. Muitos parabéns, professor Lutz, por um excelente lote de entrevistas e conteúdos excelentes. Valeu. Galera, quero agradecer. Então já agradeci, né, João? Você? Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. 42 pessoas. Nunca ficou tantas pessoas, tanto tempo assim. Agradecer de coração pra vocês. Agradecer também a todos que passaram por aqui, por algum motivo tiveram que sair. Valeu. Você que tá assistindo no gravado também. Um beijo do professor Lutz. Não esquece de curtir o vídeo. Não esquece disso, hein? Curtir e seguir nós aqui, pra não ficar mais forte. Tá? Agradecer também todos os meus padrinhos e minhas madrinhas. Sem vocês isso não seria possível. Não vou cansar de falar ou sempre falar isso aqui. E agradecer também os meus patrocinadores, né? Que me ajudam um tanto aqui a melhorar tudo que eu tenho aqui na live, tá? Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, Mercado RPG, Decalcs Brasil, LVL Arts e Atsink. Se você tá procurando lojas especializadas nesse assunto, olha aqui na descrição do vídeo e compre nessas lojas do professor Lutz, porque eles estão apoiando o hobby. Esses caras aqui que estão me apoiando aqui merecem, tá bom? Gente, um abraço pro professor Lutz. Mas antes disso, deixa eu te falar o termo que nós teremos pela frente. Tô esquecendo disso, caramba. Eu nem salvei aqui as próximas entrevistas, só pra vocês terem uma ideia. Mas eu vou subir aqui, ó. Primeira entrevista, então. Terça-feira, galera. Segunda-feira tem pintando o set. Se Deus quiser, eu não vou estar ruim. Eu tava com enxaqueca e não fiz essa terça-feira. Então, ó. Terça-feira. Olha quem vai aparecer aqui. Cláudio Soeiro. Né? O cara tá fazendo um sucesso danado aí no Facebook, colocando as suas obras de arte. Então, eu falei, cara, você tem que participar. Não, o Carlos é terça-feira, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Isso. Terça-feira, dia 27. E na sexta-feira, olha quem aparece por aqui. Deixa eu só carregar. Nessa sexta-feira, olha quem vai aparecer. O Carlos Café. Se eu não me engano, é aqui do GPC, aqui de Campinas. Se eu não estiver enganado. Pedrão, me dá um toque aí. Tá aqui, ó. Carlos Café também na sexta-feira. Olha os trabalhos aí da fera. Eu vou querer falar muito sobre esse castelo aqui. Eu não sei se ele é de Campinas ou se foi indicação do João Barone, do João Parabella. Tá? Então, conto com a presença de todos vocês, tá? Na próxima semana. E... E aí, professor, tem mais algum agendado de Fortaleza? Ih, rapaz. Agora, de cabeça, eu não lembro. Só no futuro, né? É, de cabeça, eu não lembro. E na próxima terça-feira, só pra deixar aqui já avisado a vocês, vou receber um outro amigo que faz um trabalho parecido com o do professor Lutico, de entrevistas. E é o Everton, lá do Dioramas Pô, também chegando aqui com a gente no dia 3 de agosto. Então, na outra semana, não na próxima, na outra semana aqui, ele sempre entrevista a galera. Agora tá na hora dele ser entrevistado também, que além dele fazer esse trabalho de entrevista, antes disso ainda, ele é um grande plástico e modelista, porque ele faz figura, ele faz vários tipos de modelo. Vocês vão gostar também. Tá certo? Então, tá dado aqui todos os avisos. Não se esqueçam de escrever no Open, no 24 Open do GPC. Não se esqueçam da promoção lá no site da Comitiva, que a gente vai lançar aqui, assim que eu acabar a entrevista, assistam aí as vinhetas. Tá certo? Um beijo aí pra você, João. Abraço do professor aqui. Um beijo pra vocês aí. Até a próxima. Fui! Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies. Mercado RPG. Recalques Brasil. LVL. Águias. A5. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Entrevistas. Fala, galera da Comitiva. Nosso site está no ar e com ele promoções como cupom de desconto e sorteio de brindes. Agora ficou mais fácil buscar as miniaturas que você precisa pra sua mesa, coleção ou pintura. Tudo na palma da mão. Catálogo vasto e sempre crescente. Todo mês adicionamos coisas novas. Qualidade de peças com design exclusivo de grandes estúdios parceiros, como Artisan Guild e RN Miniaturas. Está esperando o quê? Acesse agora o nosso site. Compre e participe. Promoção válida agora, no mês de julho. Se tá doido!